E aí, que orione, beleza, irmão? Então, salve, porá! E aí? Atrasado, meus bagos! Atrasados são os meus bagos! Meus bagos! E aí, rapaziada, bom dia, como é que vocês estão? Só de boa? Salve, bandido mau, beleza, irmão? Vai tomando! Vale! Isso aí, rapaziada, naquela pegada, bora para mais um dia, acabando com tudo! E aí, Luan? Tranquilo, irmão? Só de boa? E aí, CHMD, beleza? Só de boa, irmão? Brabo demais! É, vai tomando! Salve, Arthur! E não tá na hora! E não tá na hora! Seu merda! Caralho, eu vou postar live no Insta aqui, hein? Calados! Calados! Porra! Tão ficando louco, porra! Só faltava essa agora, todo dia, ficar me cobrando de hora de live, merda! Caralho! Cê é louco! Salve, João Marcos, beleza, irmão? Tá unbelievable, né? Tamo ajeitando aqui aos poucos, tá ligado? A gente vai ajeitando aí, irmão! Obrigado por perguntar aí, tudo nosso! Obrigado pela participação aí, companheiro! Vai tomando! Live on! Música de herói! Toma! Valeu, Cauã! Deus abençoe! Tamo junto, meu amigo! Vai tomando, porra! Obrigado aí, pela presença, tudo nosso! Uma boa aula no curso aí pra você! Tamo junto! E aí, Felipe Lourenço! O que foi que cê tá? Urubu, meu ovo! Porra! Tô no intervalo da escola live do Xandão! Tamo junto, irmão! Será que é por isso que o Bob Esponja Punheteiro sucumbiu? Valeu, Wallace! Sete! Na escola, seu merda! Você é doente? Cadê a merda do diretor? Porra, que escola é essa? Que é uma piada! Que é isso, irmão? Alex mandou cinco reais. Bom dia, Xandão! Tudo certo! Para de gritar, Herege! Herege, sua mãe, aquela bruxa! Oito oito, oito, com um novo vídeo, KKK, abraço barra! Caramba! Caramba! Biblical! Valeu, Alex! Deus abençoe, irmão! Imitador do Três Oitão! Navi me suou ontem, esse pá, hein? Esse cara... Rafa, senta engasgando, mandou-se... Ah, olha o nome dele, senta engasgando, mano. O que é isso? Senta engasgando, seu merda! Toma o dambu! Ah, não dá, não dá! Sabe, aí, tá? Sabia que esse nick não era confiável, filha da puta! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá! Rapaz, fecha essa boca, rapaz! Vai entrar no estilo da boca! Fecha essa boca! Não é isso, não! Ah, é isso? Estompando, três oitão, falando em 3.0! Xenão, vamos fazer live pixel, ignorado por você! Que mané ignorado, Arturzão? Tá de brincadeira? Tá o QR Code aí na tela, porra! Sabe, Xenão, você é minha motivação todo dia para os treinos, já checa aí! Tamo junto dia, Rafael! Vai checando, porra! Bíblia King James, versão 1611, estudo Roman! Toma aí, ó! Isso aqui, ó! Vai tomando aí, ó! Braba! Tá ligado? Essa aí, porra! Satanás mandou 6 reais e 66 centavos! Parabéns, Alexandre, pela sua BMW! Nosso pacto foi muito... Vai, amenda, pacto do meu ovo! Ô, chifrudo! Aqui não é o demônio! Aqui sou eu, porra! Salve, super! Na minha vida inteira, eu tive quatro namoradas! Quatro, irmão! Que bosta! E todas me traíram! Eu nem me surpreendo! Pra um cara ter namorado quatro vezes, irmão! Deu vergonha muito errada, né? De raiva, fiz uma namorada de madeira! Aí o cupim comeu! O que posso dizer? Ah! Corno do cupim, merda! Impossível alguém bater 10 punhetas e ser feliz, ô! Seu merda! Para de ser mentiroso, porra! O cara conseguiu ser corno do cupim, irmão! Reagem a esse corte da live do Serjão! Salve, super! Mano, eu sinto atração por meninas bruxinhas, garotas doidas da cabeça com franginhas! Eu simplesmente sou louco por garotas assim! Eu quero muito namorar uma franja um dia! Vai lá, cara! Ô, ô, bozó! Ô, bocó! Luiz Fernando Bocó! Vai lá e namora! Quem vai se fuder é você! A desgraça é sua! O satanás está com você! Você que se foda! Salve, super! Reagem a esse corte da live do Serjão! Mentira, seu merda! Ô, que merda de vida é esse, caralho? Ô, porra! Que merda é essa, irmão? Ô, merda! Atrasado o caramba, ô Henrique, seu merda! Ninguém está atrasado, não! O horário está em dia! Sai fora! Xanão, que treta é essa? Alexandre Moraes e Elon Musk? São dois capachos do sistema! Isso tudo é um teatro! E aí, pai? Estava esperando aqui! Salve, King P, brabíssimo! Finalmente abriu live na hora certa, seu Morpheus... Ô, King P, você está reclamando do quê? Você chega na live duas horas da tarde? Que é a hora que você acorda? Hoje você acordou mais cedo? E ainda já é tarde? 10h47, irmão? Isso já é tarde pra caramba! É um milagre você ter acordado essa hora! Fala, Alexandre, bom dia! Fui pra academia hoje, não encordei cedo! Fiz um treinão de braço, foi bíceps! Bravo! Tamo junto, campeão! Manda dobo aí! Aquele dobo... Seu Merda! Pura! Biblical! Caralho! Tamo junto aí, o Santos! Tô seguindo aqui, irmão! Deus abençoe a nossa manhã, o restante do dia! Valeu, Matheus! Igualmente, irmão! Gostaria de saber quais suplementos são indispensáveis pra quem tá começando a treinar seis vezes na semana! Eu tomo whey, creatina, multivitamina e com o ômega 3! Arginina de... Argentina de pré-treino? Arginina, né não? Cara, já tá ótimo já, irmão! Se você quiser acrescentar um pré-treino pra dar aquela turbinada no seu treino, deixar a performance mais elevada, aí tá completo! O pacote tá completo, irmão! Olha a foto que marquei você! Comprei na Growth usando o Biblical! Tamo junto, depois eu vou repostar lá, Cauã! ...este vídeo patético do Sergão que não sabe refutar nada PMJ, irmão! Vamos ver o vídeo! Ai, Chaves, vai, vinho, que pinto gostoso, Chaves! Ai, Chaves, soca esse cacete com tudo que corra! Esse é o Sergão, repito! Vai pegar a gente! Ele me mata, Chaves! Ai, Chaves! Ô, vai se fuder, mano! O que o cara tem na cabeça de fazer um Chaves totalmente satânico desse? Quem é mentiroso? 24 horas só quando eu puder! ... ... ... Da onde você tirou o que eu não faço, seu bosta? Como que eu ia falar pra você fazer o que eu não faço? ... ... Terra segue planíssima! Como mandar áudio na live? Pelo Pix! Bom dia, Xande! Como você tá? Você gostou do canal Voz Inspira? Puta, eu nem vi ainda, ô, Eduardão! Esqueci, cara! Se não viu, vê ele nessa live! Fala sobre Jesus, sobre a região cristã! Muito obrigado, já! Tamo junto, Eduardão! Deus abençoe! Tudo nosso! Eu já vou dar uma olhada aqui, irmão! Obrigado aí pela participação! Vai tomando! Galera, solta o like na live aí! Não se esqueçam do like pra engajar a live, hein! Vai tomando! Deixa eu ver aqui! ... ... ... Voz Inspira! Tá baixo o som! ... João Carreiro, foi de Vasco! Boa tarde, super! Me segue lá no Insta, por favor! No final dos tempos, vamos nos encontrar Stompar, Globo e Globo e S! Manda dublo! Tamo junto, Tiagão! Deus abençoe! Obrigado pela participação, irmão! Já vou seguir! ... ... Arrombado é você, seu merda! Você é lixo! Valeu, Tiagão! Tô seguindo, irmão! ... Até eu senti muito, né? Fiquei meio... Deixa eu ver outro vídeo aqui... Vida mortal, a melhor que ela pode ser. São exatamente as mesmas coisas que tornarão sua vida por toda a eternidade. A melhor que ela pode ser. Hoje, para ajudá-los a se qualificarem para receber as ricas bênçãos que o Pai Celestial tem para vocês, eu os convido a adotar a prática de pensar celestial. Pai Celestial significa ter... Ô, seu merda! Tamo vendo aqui o bagulho, porra! Bagulho de arruxa, merda! Que ter a mente espiritual é... Filha da... A mortalidade é um curso de mestrado. Mardito! Tiremos a escolher as coisas de maior importância eterna. Um número enorme de pessoas vive como se não existisse nada além desta vida. Calados! Suas escolhas de hoje determinarão três coisas. Onde viverão por toda a eternidade? O tipo de corpo com o qual ressuscitarão? E as pessoas com quem viverão para sempre? Eu já estou pronto para ir ao busca da verdade que é meu caminho e campeão manda aquele dobro com esses cinco centímetros de braço da bonita. Como, onde e com quem vocês querem viver para sempre? A escolha é sua. Ao fazerem escolhas, eu os convido a buscar a perspectiva mais longa. A perspectiva eterna. Coloquem Jesus Cristo em primeiro lugar. Pois sua vida eterna depende de sua fé. Amém! E em sua vida... Tamo junto, King P! Ela também depende de sua obediência às leis do Senhor. A obediência... Tá harto agora! ...penta o caminho para uma vida de alegria. Hoje e uma grandiosa e eterna recompensa amanhã. Ao se depararem com um dilema, pensem-se em Celestial. Ao serem testados com uma tentação, pensem-se em Celestial. Quando a vida ou em que os queridos os recepcionarem, pensem-se em Celestial. Quando alguém morrer prematuramente, pensem-se em Celestial. Quando alguém sofre por um longo tempo com uma doença devastadora, pensem-se em Celestial. Quando as pressões da vida os cercarem... Ele não entendeu? Raspei a cabeça. Treinei na academia. Ai, Xandão, não me aguento não, Xandão. Aô, seu bosta! Raspeu a cabeça, ficou pior, seu lixo! Pensem-se em Celestial. Ao se recuperarem de um acidente... Moleque, desgramado, cara! ...como a que estou passando agora, pensem-se em Celestial. Ao pensar em Celestial, seu coração mudará gradualmente. Vocês desejarão orar com mais frequência e mais sinceridade. Por favor, não permitam que suas orações soem como uma lista de contas. A perspectiva do Senhor transcende em a sua sabedoria mortal. Top esse vídeo, cara! A resposta do Senhor, as suas orações, pode surpreendê-los e vai ajudá-los a pensar Celestial. Ponderem a resposta do Senhor a Joseph Smith, quando ele implorou por ajuda na cadeira. Canal top demais. Como assim, ô seu pedaço de coprólito? O que eu encontro e tá na tela, tá escrito PIC GG! Minha opinião sobre Daniel Fraga? Minha opinião sobre Daniel Fraga? Um cara pra frente do seu tempo, que entendeu a farsa da moeda fiduciária primeiro que todo mundo, e se beneficiou com isso. Usou a inteligência a seu favor. Diferente dos outros babacas que até hoje não sabem porra nenhuma. Falando nisso, quem não comprar vai se lascar. Estamos a 10 dias do óbvio. Ah, eu sabia! Eu sabia! Essa merda! Quem não comprar vai se lascar. Estão avisados. Quem não quiser escutar também, que se foda. O problema é de vocês. Querem morrer na perda fixa e na perda variável? Só vai. Vai tomando. Você vomitou? Você sabe que quando você começa a vomitar aleatoriamente é sempre que você tá possuído, né? Você sabe que os demônios tão aí, não sabe o seu lixo? Só que você queria ir pro banheiro da escola pra bater uma, você já tá influenciado por demônios. Você entende isso? Vamos fazer outro esquema do iluminato de novo? Que esquema do iluminato? Que porra é essa? Xanão, salve, beleza? Como sempre, atrasado. Atrasado meus ovos. Agora eu lembrei que tenho que treinar pro nosso campeonato. Não vai haver amanhã! Não vai ter campeonato, merda! Livepix tá baixo? Tá nada. Ah! Agora vai sair certo. Agora vai sair certo. E agora? Tá sim. Agora tá alto. Ah, vai, merda! Vem aí. Vem aí, se vai ficar bom. Xanão, bom dia. Agora de manhã bati uma seis, bro. Rapaz, pra puta que pariu. Toma vergonha na sua cara, ô, ô, seu lixo. Seu lixo. Xanão, salve. Vai de seis hoje de manhã. Já tô pronto pra ir música da verdade. Você tá maluco? Por que que sempre seis, caralho? Xanão, cria vergonha na cara e vai trabalhar, capinar um lote e para de lavar dinheiro. Se eu não tivesse feito isso antes, eu não estaria aqui hoje com o canal com quase um milhão e meio. Vem, seu invejoso. Tamo junto, Kingpin. Porra. Pirâmide. Não tem nada de pirâmide. Você tá usando do dinheiro pra tentar compilar. Isso tá errado, hein, merda. Só porque você faz cripto e tá diminuindo. Olha esse lixo. Não tô aguentando. Xanão. Cinco reais. Quando é biblical, o Xanão. B biblical, seu possuído. Xanão, como compra cripto sem corretora pra não ser taxado? Ô, tonto. Você vai ser taxado se você deixar o seu dinheiro lá na corretora. Sua cripto na corretora. Por isso você tem que fazer Bitcoin sob autocustódia. Não aprendeu isso ainda? Mas que merda! Kingpin, tamo junto, meu amigo. Obrigado aí pelo donetro, irmão. Deus te abençoe. Se der ela, que o seu filho se entancado vai te dar. Você tá louco, irmão? Logo cedo uma merda dessa, porra. Caralho, quase metade do ano já, irmão. Sabe, Rubu, fiquei sumido. Fiz um teste, ficando sem TV. Resultado que meu pênis diminuiu. Ai, seu filha da puta. Robertinho, pinto pequeno. Tinha perdido meu estímulo. Alexandre, o grande. Faz react aí. Neste vídeo, eu vou te ensinar 10 exercícios pra você aumentar. Ah, mano, olha que filha da puta. Olha as coisas. Olha as coisas que o desgraçado vê, irmão. Uma pessoa normal não assiste uma merda dessa, cara. E ele manda. Ele manda na live essa porra achando que a gente vai ver isso, ô merda. Fica esticando esse pinto nojento patético aí, ô. Tamo junto, Henrique. Vai se fuder, porra. Ah, tem uns tontos perguntando se funciona ainda, ó. O cara pega dica pro doutor roller, irmão. Cê tá louco, cara. Xandinho, estamos na aula vendo você destruindo. Não vou divulgar nada. Não vou divulgar, doutor roller. Agora abre a boca que eu tô quase lá. Ah, abre a boca da sua mãe, seu filha da puta. Seu filha da puta. Xandinho, dei meu conto que chegou a estourar a minha morroida. Ai, essa modernidade é nojenta, caralho. Terror do Xandão mandou cinco reais. Aumenta o volume do Donatirubu caloteiro. Caralho! Hoje, vai lavar e sair. Atrasado são meus pátios, seu merda. Aumenta logo o volume e abaixa as calças. Xandão, reage essa música. Vou abaixar o que estuda a sua mãe, filha da puta. Reage essa música de Alfa, segue no Insta também. Tamo junto, irmão. Vou seguir aqui no Insta. Vai tomando. Valeu, Lucas. Valeu, Arturzão. King P senta pra você? Senta porra nenhuma. Ninguém vai andar na BMW mexer no meu câmbio não, sou bosta. Pois sua voz voltou a ficar mais grossa. Seu rosto voltou a inchar e ficou. E aí a energia na live aumentou. Onde que você tá vendo? Meu rosto, ele desinchou. Meu rosto desinchou. Ô, caramba. Minha voz mudou também, porra. Vamos ver aqui a música que o companheiro mandou aí. Senhor, o senhor da ceifa está chamando. Cauã mandou cinco reais. Só que superei o teu problema. Eu estou no meu último ano na escola e eu fico pensando o que eu vou fazer depois que eu concluir todos os dias. Eu fico pensando nisso e também eu fico pensando se algum dia eu vou encontrar uma mulher que me ama. Sem da salvação participar. Tá bom, tá bom, tá bom. Luiz Fernando Poço, Guilherme Corrêa Neto mandou cinco reais. Você está atrasado, cara. No seu banner do YouTube diz que as líveis começam oito e trinta. É, mas o banner está desatualizado, seu puro. Bom dia, xanamor. Eu sou muito feliz pelas suas conquistas. Seu meu chefe o caramba, meu chefe o caramba, seu velho. Seu velho, não fala a posta, rapaz. Tá louco, porra? Muito feliz pelas suas conquistas, OBS. O LivePix está baixo. Já aumentei aqui, irmão. Analise e evolução no meu amigo. Manda a double. Tamo junto, companheiro. Vai tomando obrigado pela participação. Tô na escola vendo com os cria. Já bati três hoje no banheiro. Ah, mas se fudeu, seu merda. Discorde. Hoje no banheiro da escola mando um salve. Salve pro colégio, Elzira, Correia, Dessá. Tamo junto, porra. Tudo nosso. O LivePix, caralho, ligou, ligou, ligou. Pô, que merda é essa, caralho? Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Natan Rodrigues mandou os cinco reais. A cara do Gilzão lá no público. Olha esse vídeo falando se quase alguma deus. Não é possível que muda tanto assim, irmão. Pô, não é possível que muda desse jeito, não. Caramba. Galera, só ir do like na live aí. Não se esqueçam do likezão, monstro. Vai tomando. Pô, não é possível. KingP, tamo junto, irmão. Ligou! Ligou! Cinco reais pro um Caio fica amedoso. Matheus mandou cinco reais. Salve, SX. Namorar o urubu, arrumar essa merda de picos. GG. As vozes de ia não estão funcionando. Eu só consigo fazer picos pelo celular. Ligou, Patinho! Partiu! 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 Vai, Jamie Loeb! Olha que... Asgando os céus! Bagunhando a francesa! Vai, garoto! O que é isso? É uma criança de 10 anos. Vai, garoto! Tem síndrome de pagão. Não acredito. Foi. Os caras gritando podem ir embora, irmão. Os caras abajurando e rodam na cara. Menos de espera! Os caras são muito gado, irmão. E ele foi. Foi que foi. Agora, toma aí, ó. O que é isso? Toma aí, ó. Tempo fechado. Não dá pra filmar. Tempo fechado. Não dá pra filmar, galera. Cortaram para o CGI. Vai, tomando! Meu Deus do céu. Não acredito que foi, hein? Você tá louco. Ô, merda, quem tá germando aí, porra? Tem três mortecos da suruba germando. Nós do PSDB. Partido Ceboso do Bundão. Queremos parabenizar pelo seu pausão. Vai se fuder, Capitão Pátria. Sai fora. Você nunca viu meu peru e nunca vai ver. A galena que é minha, seu merda. Tá maluco, porra? Olha o meu aí. Você tá louco, irmão. Arthur Luiz Superchatei, dois reais. Fala, Xandão. Só queria agradecer suas lives, hein? Tamo junto, viu? Manda o double. Ó, ó. Ah! O double de quem gosta de dar o rabo, seu irmão. Caraca, lixo! Animal! Baratoso! Toma o double pra sua mamãe aí, ó. Verme! Filha da mãe! Xandinho, estamos na aula vendo você destruindo úteros. Você é nossa inspiração. Deixa comigo, Mikezão. Tamo junto, ô Mike Piroca. Caralho, aumenta o volume do neite. Aumentei! Xandão que faz esquema de pirâmide mandou cinco reais. E aí, seu merdinha, você acha que alguém tem medo desses seus cinco centímetros de braço? Você é um corrupto, safado, estelionatário. Corrupta seu pai, seu lixo! Burna sua mãe pra fazer você, seu merdão, com sua camisinha! Seu pai, vai enfrentar se você for homem. Seu lixo! Super, tô com problema. Estou no meu último ano na escola e eu fico pensando... Não, isso aí é ótimo. Graças a Deus, vai sair do centro de Micaútra. Você não acha? Já teve a mente bem lavada? Tá pronto pra ser um escravo do sistema agora? Tá pronto pra não ganhar porra nenhuma? Viver da moeda fiduciária? Ser pobre, escravo do sistema, escravo do seu chefe? Ser feito de trouxa pela NASA? Por Serjão e Globo Globes? Tá pronto, tá? Por Evolutions? Tá pronto? Tá pronto pra servir o diabo, porra? O que você vai fazer agora? Você vai trabalhar! Vai trabalhar e vai comprar Bitcoin enquanto é tempo, irmão! Estoca Bitcoin pra estar com 10 anos e ter um pouquinho de liberar! Porra! É maluco? Trabalha usando a internet, irmão! Aprenda a usar a internet pra fazer dinheiro, porra! Seja dono do seu próprio nariz! Vai começar esse coiro do Jota aí também! Filha da mãe! Fala, Xanão! Bom dia! Que o grande senhor possa nos abençoar! Se você puder fazer o favor deste dia e divulgar, eu agradeço! Deixa eu ver! Ai, que merda é essa, cara? É hoje que a Polícia Federal vai fazer busca em minha casa! Checa a pupunha, Sorobu! Vai checando! Pera aí que nós já vamos checar! Que merda é essa, irmão? Missilobisomem! Peito de lobisomem! Sou seu homem! Ei! Mulher! Nossa, você tá maluco! É normal! Eles gostam de bailar e de imagina 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, da. Silently, I can't keep on caving Seu merda! E eu ainda te dei uma chance, hein, seu porra! Caralho! Filha da rua, tá? Aqui não! Deus abençoe. Caralho! Já vai tomando aí, ó. Cambada de coprólito. Que nojeiro, irmão. Logo cedo, desgraçado, com 15 demônios Sobrevói na casa dele, ouvindo fã. Salve, Xandão. Quando for fazer react, Coloca na velocidade um X25 E aumenta um pouco a voz Das mensagens e abaixa um pouco O som do microfone e sucesso TMJ, bom dia, MKD. Tamo junto, irmão. Bom dia. Que mais cê quer? Quer que eu mostre o olho do monstro? Aqui, ó. Ó. Um monstro de um olho só? Caralho! Que mais cê quer, porra? Só lavagem... Só lavagem e galeme e caixa com o Xambete. Tamo junto, King P. Ô, King P. Não é possível que cê faz tanto dinheiro assim, não, irmão. Tem alguma coisa errada aí, viu, seu merda? Mas ela nunca me deu bola. Queria dizer que eu voltei de aula só pra ver a sua aula. Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Porque ela vai voltar pra minha cidade. O que posso fazer para conquistá-la? Me ajuda super. Carma aí. Eu não escutei a história inteira. Xanon, olha esse vídeo. Falando se faz alguma diferença saber a verdadeira forma da terra. Ah, que diferença. Esse cara aqui é brabo. Você faz saber a verdadeira forma da terra. Não importa se ela é redonda, se ela é um globo, se ela é quadrada, se ela é branca. Se uma pessoa chega pra você e não sabe, não consegue nem entender sequer a importância de saber a real forma da terra. Essa pessoa é um gado de bosta. E ele não tem nem noção da polícia que ele tá propagando. É vergonhoso o cara falar um negócio de cê. 4.5 bilhões? Porra, King P. Tamo junto, caralho. Você deixa super sem graça, irmão. Tamo junto. Obrigado aí, irmão. Deus abençoe. Obrigado mesmo de coração aí por valorizar a live do Último Herói. Vai tomando, porra. Tamo junto, irmão. Obrigado. Salve, eu passei na faculdade federal. Tô muito feliz. Você prefere um buraco na sua camisinha e uma camisinha no seu buraco. Ah, ele passou na universidade. Ele ensina aqui alguns meses. Ele vai aparecer assim, ó. Ah, ah. Ele passou na universidade, caralho. Cadê? Olha só como ele é. Deus mandou 5 reais. Olha o que fizeram com sua voz, Jair. Caralho! Passou na universidade? É! Vai virar um baita servo de satanás? Parabéns! Escravo dos Rockefeller. Seu tonto. Porra, tá me tirando, caralho. A intranacionalista mandou 5 reais. Nunca leu um livro na vida e tá contente que passou na universidade. Isso é brincadeira. Vamos restabelecer a ordem invadindo todos os países da América Latina. Imagino que certamente você já escutou isso pelo menos uma vez na sua vida, não é mesmo? Mas e aí, será que não faz diferença nenhuma saber a verdadeira forma da terra? E eu digo que certamente faz total diferença. É claro que a salvação não está condicionada a saber ou não a verdadeira forma da terra. Mas o que eu vejo cada vez mais é que as pessoas que são do pai estão entendendo a verdadeira... E aí, é o novo Ramon Pura. Novo Ramon? É que o novo Ramon... Meus óculos... Ô caralho, peraí que eu tenho que tirar o frango lá do congelador. Calma aí. Estão se desapegando de todas as mentiras que aprenderam ao longo de suas vidas. Vejo que é uma consequência natural para as pessoas que começam a buscar ao pai. E se abrem para o conhecimento dele, para que ele vá nos mostrando a verdade. Pois eu vejo que quanto mais próximos nós estamos da verdade, mais a gente se aproxima automaticamente do nosso Criador. Enquanto que tem muitas pessoas que estão aí iludidas com mentiras, com muitas teorias enganosas. E isso só faz com que elas se afastem do Criador. Vejo que é uma consequência natural isso tudo. E eu falo por mim mesmo. Teve uma fase da minha vida que eu passei por uma crise existencial muito grande. Passei por um período bem crítico. Onde eu não entendia nada de por que eu estava aqui. Não tinha propósito, não tinha objetivo. E estava meio que empurrando a minha vida com a barriga. Eu não tinha... Como que uma pessoa vai ter propósito, objetivo, se ela não sabe onde ela mora? Qual que é o propósito disso aqui que tem existido? Por que que ela está aqui e para onde ela tem que ir? Queria chegar a 200 inscritos. Vem as fãs de merda! Tinha um propósito bem definido. Não sabia o que eu queria fazer. Até porque na época eu ainda estudava em escola. E tem aquela forçação de barra que você precisa fazer faculdade. Mas já... Esse King Peter está fazendo lavagem de dinheiro. Só pode. Aprende um pouco com ele. Quem é quem? O King Peter deve ter 130 de quem? Está fazendo a grana dele estocando o Bitcoin, né? No ano passado eu pedi para você me seguir no Twitter e você foi procurar no Insta. Por isso não achou. Mas tranquilo é que o meu Twitter é arroba... Vamos, Joutter, irmão! Desculpa aí, eu achei que era no Insta. Geralmente é no Insta. Caralho! O que é o Bli Biblical? Aquele dobro! Biblical! Ah! Merda! Já vou seguir já, irmão. Aguenta aí. De alguma forma eu senti que aquilo não era para mim. Estamos agora em busca da verdade. Então eu passei um bom tempo tendo essa crise existencial. Até que eu fui me deparando com certos conhecimentos. Fui entendendo certas coisas. Até que ali por volta do final de 2018... Obrigado aí, entendeu? Por essas lives aí. Sempre motivando a galera. Agora eu gostaria de se declarar, meu amor. Vai se fuder! Puxa meu cabelo! Vai, Xandão! Vai, Xandão! Vai, Xandão! Vai, Xandão! Ô, seu merda! Você tá com seus amigos aí na escola, né, seu bosta? Essa escola aí na verdade é um presídio, merda! Cadê o professor, porra? Eu fui me deparando com o tema da verdadeira cosmologia da Terra. E olha, como qualquer pessoa de começo, eu também rejeitei essa ideia. Até porque a crença da bola molhada giratória estava muito arraigada na minha mente. Assim como, creio que, com todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Todo mundo foi me caltrado pra gritar na bola molhada giratória. Salve, Xand. Segue nós aí no Ilustra. Já cinco já, meu amigo. Deus abençoe, tamo junto. Bom dia, Xandão. Devo investir só em Bitcoin ou outras criptomoedas? Só em Bitcoin, cara! Já falei, porra! Essa merda dessas outras cripto aí, tudo lixo. É normal que a gente, de começo, rejeite aquilo que contrarie algo que o tempo todo, ao longo de nossas vidas, acreditamos como verdade. Não é fácil desprendermos de crenças que adquirimos desde que somos crianças, desde a nossa infância. Quem? Quem refutou? Cadê o seu poço? Toma aí, ó. Biblical! Agora a moda é o dadinho de quatro. Cala a boca, seu merda. Xandão, me dá a impressão que toda expedição espacial não tem nada que não seja CGI. Será que tem? Tem! Tem coisas que não são CGI. Né? Tem coisas que são feitas no estúdio. Os caras falaram no estúdio. Então é metade do estúdio, metade do CGI. Mas o CGI tá sempre por exemplo. Vou comprar Bitcoin. Qual a melhor carteira pra mim guardar esses Bitcoins? Pega uma LED, ó irmão. Então é normal a rejeição de começo. Por exemplo, olha esse lixo aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Essa bosta aqui, ó. Não é CGI. Sabe o que que é isso aqui? É uma maquete. Isso aqui é maquete, ó. Olha o bonecão de posto. Olha isso, ó. Olha o bonecão de posto passando, ó. Olha a maquete, ó. Olha lá. Pode até ser um estúdio isso daqui. É real. Isso aqui é real. Ou é um bonecão de posto ou é uma maquete. Ah. Isso aqui é ridículo, irmão. Tem que ser o cara mais burro do mundo pra acreditar nisso. Fala, chanta, bom dia. Que o grande senhor possa nos abençoar. Você pulou meu pix lá atrás. Eu não pulei, não. Tem como ver um vídeo já o meu e divulgar PFV. Agradeço. Já vou ver já, irmão. Peraí. Achava que isso era um meme, que não tinha sentido nenhum. Até porque pintam a ideia da Terra Plana como algo absurdo. Até colocam aquela Terra Plana perdida no espaço no meio de outros planetas comuns. Sendo que o modelo cosmológico verdadeiro que é relatado nas escrituras não tem nada a ver com isso. E isso é apenas uma falácia da mídia mainstream que tendo o tempo todo nos desviado. Os caras são tão escrotos. Olha a diferença do pôr do sol de Marte e da Terra. Olha. Olha isso aqui, ó. Dois mundos. Um sol. Um sol. Dois mundos, meu peru, porra. Isso aqui é na Terra, verda. Olha isso. Os caras pegam uma foto, taca ali uma edição, diminui um pouquinho o tamanho do sol, pronto. Tá lá. Eu já mandei os cinco pics e esse cara não lê nada, velho. Ô, seu lixo, espera. Espera que a gente tá recebendo a verdade. Seu verme. Caramba. Oporá. ...da verdade. Até porque eles servem ao pai da mentira. É o pai da mentira que está por trás do controle desse sistema. Por isso que faz com que as pessoas sempre acreditem na mentira. E duvidem e ainda zombem da verdade. Mas então, aí chegou um tempo que eu comecei a ver que pessoas que eu acompanhava, que eu sabia que eram inteligentes, que eu sabia que tinham conteúdo não convencional, e de certa forma já estava me identificando com essas pessoas, com a visão que elas tinham acerca do nosso mundo, eu vi que elas começaram a falar abertamente desse assunto de terra. Seu otário puro pra caralho. Isso, você é merecedor apenas do diabo, da punheta que ele te entrega. Seja um esfacelado. Vá de Sheol, seu lixo. Muito burro, irmão. 80. ...a plana. E ainda dizendo que acreditava nesse assunto. Aí eu parei e questionei. Se essas pessoas que eu considero inteligentes estão acreditando nesse assunto, só tem gente com a alma amaldiçoada nesse chat. Só. Só os sucumbidos. Mas temos os campeões também. O mínimo que eu preciso fazer é pesquisar mais sobre esse assunto, pra ver se é verídico ou não. Eles não estão acreditando nisso por acaso. Não são pessoas que estão na internet por brincadeira. Mas sim eram pessoas que passavam seus conhecimentos adiante, e que tinham um propósito pra isso. Se eu fosse um tolo, uma pessoa que só se conforma com aquilo que aprendeu, e segue o rumo da manada, Eu sinto que você vai começar a fazer o ar que você já gravada. Manda um bíblico. Quando eu ia começar a fazer o ar que você já gravada, gravada, manda um bíblico. Que gravada é meus ovos, irmão. Simplesmente jamais chegaria nesse questionamento, e continuaria acreditando com as crenças das quais eu aprendi desde a infância. Mas eu decidi questionar. Eu decidi conhecer o outro lado da moeda. E foi aí que eu me surpreendi. E foi aí que eu encontrei a verdade acerca da verdadeira forma da Terra. E isso simplesmente mudou a minha vida. Não, não. Professor, eu tenho que respeitar na sala de aula, irmão. Nós lutaremos apenas contra os demônios. Manda seu amigo tomar no rabo. Naquela época, eu via que as provas que eram apresentadas eram irrefutáveis. Que ninguém refutava. Apenas usavam da falácia do ad hominem de atacar quem defendia esse assunto. E não atacar o argumento de quem defendia esse assunto. Isso pra mim foi um dos principais pontos pra acreditar na verdadeira forma da Terra. Porque quando falta argumento, o que a pessoa faz? Então, por favor, conserto o áudio da Ziacara. Preciso mandar pics com voz do Bob Esponja, por favor, mano. Se a voz do Bob Esponja não tá aí, é porque tá bugado. Mas no meio de uma discussão, ela começa a atacar a pessoa que está apresentando o argumento, e não o argumento em si. Só que é o que mais acontece. Bela bosta. Aí você coloca uma camiseta e nem parece que você treina. E sem camiseta também não. Porque a única coisa que tá destacando ali é tanquinho. Tanquinho é só ficar duas semanas sem comer nada que o tanquinho aparece. Isso daí você não precisa treinar pra isso. Dá três portas, tá correndo em volta do quarteirão, fica sem comer que o tanquinho aparece. Vamos lá ver na sua cara, ó. Vai virar homem, rapaz. O negócio é 45 de pizza disponível. Tamo junto, irmão. Palmo double, Deus abençoe. Obrigado pela participação. E é um dos principais pontos que indicam quando um dos lados... Já não, viu que o Breyer se converteu a Jesus Cristo? Bom, se ele tiver pelo menos um QI de 100 pontos, ou seja, o QI de um japonês... Não, o QI de um japonês é um japonês. Se ele tiver alguém de um japonês médio, pelo menos, se ele tiver aprendido com as rádios super, ele vai pelo caminho da salvação. Então ele me zoou lá atrás, porque eu sou japonista. Hoje, pelo que eu tô vendo, eu acho que ele tá estudando sobre o modelo, ele tá aprendendo. ...está sem argumentos e que não tem... E o outro ponto foi ver o interesse gigantesco das mídias convencionais de querer, inclusive, censurar esse assunto. Aí eu comecei a me questionar, peraí, por que eles querem censurar uma teoria que, em tese, é tão idiota que não vai gerar mudança nenhuma em nossas vidas, que não tem importância nenhuma e que supostamente... É, Xandão, os caras te zoando aí, você manda dobo, né? E pra mim, você não manda, né? Seu bosta, manda aí pra mim. Não. Toma aí, ó. Muito tempo que é uma farsa. Não faz sentido eles quererem censurar, certo? Então esse foi outro motivo de eu perceber que tinha algo errado nessa história e que o interesse de censurar era porque eles estavam desesperados de ver que as pessoas estavam despertando pra esse tema. E não deu outra, cumpr... Que time! Que time, caralho! Bora, Xandão! Último poeta é na terra. Olha, esses filhos da puta tão pegando minha voz com inteligência artificial. Ô, merda! Ô, merda! Ô, merda! Salve, Xandão. Eu estive na balada descendo o combo sexto. Você viu que sua mãe tava no camarote me esperando? Hã? Você viu o combo que eu peguei pra ela? Galenical! Tamo junto, King P. Deus abençoe demais, meu amigo. Tamo junto. Obrigado aí, ó. Pelo superchat. Obrigado, irmão. Vai tomando, porra. Meus pagos pra sempre. Xandão, peguei 26 quilogramas em cada alterno. Supino reto ontem. Ainda sou frango. On já está melhorando. Te amo, irmão. Que Deus te abençoe, cara. Irmão, todo começo é assim mesmo. O importante é você executar da maneira correta, irmão. E criar músculos. Um tempo foi ficando escancarado que esse realmente era o interesse deles. Porque esse tema começou a incomodar aqueles que durante muito tempo nos manipularam. E que tentaram a todo custo nos desviar da verdade. Mas não adianta. O agir do pai é soberano. E a mentira nunca se sustenta. Uma hora ela vem à torna. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. E uma dúvida. Como você faria para conhecer? Achar alguém legal morando fora do país? É meu caso. Segue em Insta, por favor, irmão. Abraço. Como que eu faria? Cara, eu frequentaria os ambientes que eu gosto de frequentar. Certo? E se aparecesse uma pessoa com inteligência equivalente a 190 de QI, seria uma possível pretendente. Ó, maconha! Olha a maconha! Olha a maconha! Olha a maconha! Esse aí é o pai dele trabalhando em mais um dia normal. Olha esse King P. Será que é um bote do Tiger? Não sei, mas o King P está deixando todo mundo ansiosinho. Se ele botar um curso de como fazer 100k dormindo para vender por 2 mil, ele vende. O chato inteiro compra. Moleque lazarento para ter dinheiro, rapaz. O que é isso? Uma hora a verdade prevalece. Faço fã do Xandão, mandou 5 reais. Salve, super. Meu primeiro piques aqui na live. Moleque é milionário. Salve para o meu amigo Tiago. Milionário antes dos 12 anos. Aquele doble de campeão. Salve, Tiago. Tamo junto. Tamo double. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Esse jogo aqui. Já vou seguir, Matheusão. Caramba, parou de ser mentiroso que eu vi sim, porra. Que bosta de jogo, hein, ô Rengota? Você achou legal esse jogo? É sério mesmo? Toma aí, seu merda. Aqui não! Eu! Valdirene, que cada parafuso mandou 5 reais. Porra, Valdirene. Olá, Xandão. Sou muito seu fã, mano, de verdade. Você é uma das melhores salvações dessa geração de merda. Aqui sou eu. Teus níveis e as melhores, mano, TMJ. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Se pudermos seguir no lista, por favor, arroba aí o grande line urte de 08. Já sigo já, porra. Deixa comigo, velho. Aqui sou eu, porra. E é exatamente isso que está acontecendo nesses últimos tempos. Afinal, estamos nos tempos de revelações da retirada do véu, onde tudo aquilo que é oculto está sendo trazido à luz. Completando meu testemunho. A Leandro mandou 5 reais. O Lauro Bu atrasado de novo poderia me seguir no Instagram. Ninguém está atrasado não, porra. Contemunho, no meu caso, depois que eu entendi, que eu tive a certeza da verdadeira forma na terra, a existência do curador para mim se... Quando vocês vão parar de ser gados? De serem gados do sistema merda? A Mude Chalhob mandou 5 reais. Salve, Xandão. Xandão, o que você acha de quem consegue comprar Bitcoin só no ano que vem? Se for para comprar Bitcoin ano que vem, você vai ter que comprar depois da queda de preço. Bitcoin vai subir exponencialmente até ano que vem. Tem um ano para o Bitcoin subir agora, decolar. Então, se você só vai conseguir comprar ano que vem, tem que comprar depois que ele cair. Ai, Xandão. Agora eu lembrei daquele dia que você me comeu, Xandão. Agora me come de novo. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, irmão. Que porra dessa falta de respeito? Cara, tá maluco, porra. Que essa voz aí, ô, tenta de cadelinha. Se tornou um fato. Eu nunca mais duvidei da existência do criador. Eu nunca mais passei por uma crise existencial. Eu nunca mais passei por um período abatido. Onde eu não sabia o que fazer da vida. Eu entendi que eu tinha um propósito aqui. E que eu deveria buscar esse propósito. Eu entendi que a existência do criador era um fato. E que eu deveria buscar cada vez mais o criador para conhecê-lo melhor. Para entender mais quem realmente é ele. Suas livres me ajudam muito. Estou em busca do perdão. Estou há três anos longe do crime. Contei sobre meu passado para a mulher que eu ficava. Queria construir uma família com ela. Porém, ela me deixou com medo do meu passado. E isso me entristeceu. Você entristeceu. Mas também, né? Você não pode culpar ela, né? Você teve um passado totalmente criminoso. Por mais que você esteja tentando melhorar. Se ela não foi capaz de absorver isso junto com você. Esse impacto e progredir. É porque não era a mulher certa. Tudo tem seu tempo. Salve Xande. Reaja a esse cara que conseguiu refutar a terra plana. Para de ser mentiroso, seu excremento. Para de ser mentiroso, canária. Refuta o supermerda. Cadê, porra? Cadê os caras para o debate, porra? Cadê os caras, irmão? Mandou cinco reais. H.H.H.H.H.H. Porra! Ele e o que ele quer de nós. E também entendi que a Bíblia apresenta a verdade. Que nas escrituras é que está a verdade. E que eu deveria estudar e aprofundar cada vez mais na Bíblia. E entender o quão poderoso e o quão forte é esse livro. O quão importante é esse livro para nossas vidas. Porque eu cresci num lar católico. E no ambiente católico as pessoas são condicionadas a não ler a Bíblia. Eles passam a visão pra gente que a Bíblia é um livro extremamente difícil. E que só supostos especialistas é que podem lê-la. E que uma pessoa comum não pode ler a Bíblia se não te... Isso, ai, você não pode. Você não pode ler. Ai, se fuder. Bando de heréia. Ô, Balita, eu parei com o canal lá, irmão. Parei. Deixei pra lá. Nova casa, nova vida. Se puder mandar aquele doble TMJ. Vamos de outro, meu amigo. Vamos de outro, meu amigo. Ah, seu bosta! Tá maluco, porra? Que nós estamos progredindo e nós não paramos, irmão. Já não reage a heavy west. O jogo é brabo de alfa. É nada. Esse jogo é uma porcaria. Horrível. Tiveram o auxílio de um sacerdote que, em tese, está acima dessa pessoa. Então, eu fui condicionado com essa ideia. E chegou um momento na minha vida... Até o magujo... Ô, seu lixo! Ô, seu bosta! Cadê esse velho? Apliquei 5 mil reais por mês em um BCT. Infelizmente, não achei o aplicativo da BIPA. Mas vi o Primo Rico e passou um aplicativo chamado... Primo Rico, seu otário, porra! Vai de banho, seu lixo. Vai de banho e vai ficar no Primo Rico. Vai se fuder. Vai todo mundo se fuder, porra. Primo Rico é meu peru. Paralho. Você está louco, mano. Gabriel senta rebolando na diagonal, mandou 5 reais. Outro cara que senta na diagonal, mandou 5 reais. Se a terra é plana, por que existe as montanhas? Sua hantar é a topografia da terra, seu burro, e não os relevos! Idiota! Meu Deus, irmão! Hoje foi quatro homenagens. Vai se fuder, Jefferson. Esse é o cara mais burro de 2024, irmão. Quando eu passei por uma crise essencial, quando comecei a simpatizar mais com as teorias da... Eu sou muito seu fã, você mudou totalmente a minha vida com suas livres. Sério. Você me fez ler a Bíblia e agora eu faço academia. Obrigado, blusão. Ah! Que porra de blusão, o que é totalmente profano? A desistência do criador. E também se a Bíblia era um livro verdadeiro ou não. De certa forma, acreditava, conscientemente ou inconscientemente na época, até porque não lembro tão bem assim, que a Bíblia não era um livro verdadeiro, que era tipo um conto de fadas, um conto de ficção. Mas depois que eu me deparei com todas... Alexandre, quais livros tratam de forma legítima a terra plana? No qual métodos científicos são citados, explicados e provados? Entra no canal Sem Hipocrisia. Lá tem uma biblioteca de livros. Na O Publicações. Lá tem tudo quanto é livro sobre o assunto. Todas essas coisas que foi um verdadeiro resgate do criador na minha vida, ele foi me mostrando a verdade. Ele foi me quebrantando. E aí eu fui entendendo. E glórias a ele por isso. Então o que eu quero dizer com esse assunto? Como eu disse, não é que esse assunto vai... Já vejo já, irmão. Tá bom! Gente traseira, salvação. Mas o que eu vejo é que aconteceu comigo, assim como aconteceu com vários irmãos, é que desde 2020 principalmente, mas também desde 2015 no caso de outros, já que esse assunto vem ganhando mais repercussão, pessoas que se encontraram com esse assunto despertaram e se aproximaram automaticamente do criador. Aí eu pergunto, foi ou não o agir do pai? R$ 5,24 centavos. Xando seu merda, você mandou eu comprar Bitcoin lá no banco. Agora não consigo transferir meus Bitcoin. Seu idiota, é porque você comprou no lugar errado! Pra você parar com essas pirâmides. Burro! Que pirâmide, mas vai ser burro nos quintos, irmão. Bicho mentiroso pra cacete. Esse cara é o que fala que Satanás transou com Eva. Eu sei que ele fala isso daí. Mas ele não acha ele mentiroso por causa disso, não. Eu acho que aquilo é uma interpretação errada dele. Não sei se ele pensa ainda assim, atualmente. Próxima live eu vou reagir a esse pascaço, vai ser estompado. Pô, Elias, mãe, calma, cara. Você tá muito ansioso. Por que pascaço, irmão? Só porque o cara tem uma interpretação aí errada no bagulho? Tem um monte de gente que acabou aderindo a essa informação aí de Satanás ter transado com Eva por causa dessas coisas pagãs aí que o pessoal colocou no meio da Bíblia. Essas meias verdades com meias mentiras aí que foram misturadas. O cara não é um pascaço por conta disso, não. Ai... Puta, puta. Ai, Xande. Bota na boca agora, vai. Olha isso, mano. Xande. Pô, vai se fuder, caramba. Eu já ouvi pessoas, cara, que estudam a Bíblia tendo essa interpretação errada aí do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Isso aí é uma heresia. Comentou e foi estompado. Lucas Pereira e Maicon mandou cinco reais. O que é isso aqui? Super Xandão reage a essa história emocionante barra. Cadê seus vídeos reclamando das escolas que fazem os alunos rezarem antes das aulas? Também é doutrinação, né? Isso. Rezar é doutrinação. Sim, rezar para o Criador. Aquele que permitiu que você viesse para esse mundo. O seu babaca. Quer realmente comparar ele e essa declaração das escolas? Claro que ele quer. Ele tem 80 de queijo. Xandão reage a esse cara. Ele lhe muito bravo o vídeo rápido. As orações são rezar na escola porque começou assim. Acredito que se manteve como uma forma de respeito. Eu não sei se você sabe, mas as primeiras edições de ensino no Brasil foram criadas por jesuítas que possuem forte influência católica e outros se você fosse uma religião ou nenhuma. Você não é obrigado a rezar, basta respeitar quem quer. Agora, normalizar no movimento, não é só bater as privadas. Ele quer transformar isso para as crianças. Xandão, eu estou pensando aqui, seriamente, em fazer um pacto com o Lucifer para conseguir enviar muitos pics para você. O que você acha dessa minha ideia, mano? Manda o double aí para mim. Cara, te amo muito. Vamos o double, irmão. Não adianta fazer isso. Primeiro que você já tem um pacto com o Lucifer porque você bate punheta todo dia. Isso aí é o pacto. A partir do momento que você serve a mentira, que você atrai a mentira para a sua vida, você fez o pacto com o demônio. E vai coletar o fruto do pacto lá no final, que é o fruto podre. Isso é regra. Então, se você acha que para você ter pacto com o demônio e você tem que assinar um contrato que nem no sozinho é natural, você está muito enganado. Já não estou com 600 reais para te mandar, mas irei mandar tudo em picos de 5 reais falando. Não, não faz isso não. Rola boa sorte. Manda tudo de uma vez, merda. Não faz isso não, irmão. Não faz isso. Ele quis ou não que a gente soubesse desse assunto. Importa ou não saber a verdadeira cosmologia da Terra? Como um tema que faz as pessoas se aproximam? Pensa bem aí. Só que, claro, isso se a pessoa realmente se abre e começa a investigar por conta própria esse tema, para ver se é verídico ou não. E aí que entra o agir do pai, pois é só o pai que pode nos guiar para conhecermos mais da verdade dele, para conhecermos mais sobre ele, para entendermos melhor o que estamos fazendo aqui e qual é a solução para a vida, qual é o sentido da vida. Aí tudo vai ficando mais claro. Até o meu irmão. Já você que já é, irmão. Já você que já é, irmão. Mãos, é isso que eu vejo. Esse tema específico da verdadeira cosmologia da Terra fez com que muitas, mas muitas pessoas tivessem aquele despertar inicial que começasse a entender a realidade que estamos vivendo, que começasse a entender a necessidade de buscar o Criador. E isso realmente ajudou muitas pessoas hoje a estarem no caminho da santidade, da busca sincera e devota ao Criador, numa vida de intimidade com Ele, com a fé verdadeira no nosso Messias. Eu vejo que esse assunto foi sim importante para muitas pessoas, como foi também para mim. Por isso que eu digo que é importante sim entendermos melhor o mundo em que vivemos. Esse mano mora na rua, parece morador de rua mesmo. Olha como vocês são babaca, bando de brineteiros satânicos julgando o cara pela aparência. Vocês estão achando que vocês vão construir casa no céu? Que vai ter a mamãe lá para fazer comidinha para vocês ainda? É? Você vai estacionar seu carro na garagem ou seu pedaço de excremento? Toma vergonha na sua cara, rapaz. Cambada de otários, é o real. A realidade em que vivemos... Bando de androide! Quanto mais vamos nos deparando com a verdade, mais nós somos libertos e mais automaticamente nós aproximamos do pai e entendemos a necessidade e temos uma vontade no nosso interior de buscar pela presença dele, de se refugiar nele acima de tudo. Então, para encerrar esse vídeo e esse raciocínio desenvolvido aqui, vou falar aqui dos principais tópicos que percebi que esse assunto... Top demais o vídeo do cara, hein? Legal. Nesse vídeo aqui ele mandou bem. Gabriel do Pausa mandou 5 reais. Cu. Cola. Ah, olha isso. Isso que o cara tem para fornecer depois de um vídeo bom desse. O cara... Depois de um vídeo de informação mandando a verdade estompando para esse merda. O cara manda... O cara manda o bagulho... Cu. Cola. O cara manda cu e rola, irmão. Que porra é essa, cara? Cu. Cola. Você está ficando louco, né? Cola. Isso é ridículo. Cola. Isso é ridículo. Cola. O que é isso, pô? Cola. Cu. Cola. Galera, sortem o like na live aí. Vai tomando. Tá mal, meu irmão. Zack mandou 5 reais. Salve, super. Joga esse jogo aqui. Acabei de zerar. Um jogo boa no meio das fraudes. Lá vem outro jogo merda. É hoje que a Polícia Federal vai fazer busca em minha casa? Elon Musk. Vai fazer porra nenhuma. Na paixa não. Sempre, irmão. Seu Deus seja iluminado. O Espírito Santo esteja contigo sempre. Deus abençoe. Obrigado, Humbertão. Deus abençoe. 2 reais. 2 reais. Foi um louco, irmão. Toma esses 2 reais. Obrigado, louco, irmão. Tamo junto. Olha esse inverno, irmão. Puta que pariu. Só tem punheteiro. Eu tacu satanista, velho. É verdade. Caramba, mano. Cê é louco. Xanel, eu sempre gostei de uma garota na escola quando eu tinha 9 anos. Mas ela nunca me deu bola. Essa semana, depois de mais de 15 anos, fiquei sabendo que ela vai voltar para a minha cidade. O que eu posso fazer para conquistá-la? Me ajuda, super. Luiz Felipe Fernandes mandou 5 reais. Minha namorada terminou comigo ontem depois de X2 anos de relacionamento. Ela disse que era... Can't block. Gente, acorda. É o último dia de aula. Músicas da realidade me ama. Mas eu não vou antes. Estou... Olha lá, ela ganhou a corda. Ela vai te dar mais um fora, minha filha. Seu monstro. Olha ela, todo animado, se preparando para te dar um fora de novo, seu merda. E te chamar a vinhota para as amigas. Seu cú. Bom, esse aqui é o seu filme, seu punheteiro beta. Assiste. Assiste. Assiste agora. Caramba. Sunizer da maldade mandou 5 reais. Porra, que vergonha, irmão. Esse cara dizendo que a igreja católica não pode ler a Bíblia e é completamente analfabeto. Ele não disse isso, seu merda. Sempre que a própria igreja católica formou o canão bíblico. Ele não disse isso. Ele disse... Não, para de ser burro e interpreta direito. Você está sendo desonesto e está colocando a palavra na boca dele. Porque é burro e não sabe interpretar. Ele falou que ele pertenceu à igreja católica e foi estimulado a não ler a Bíblia porque uma autoridade disse isso para ele. Isso não acontece só na igreja católica. Isso acontece em todas as religiões. O que mais tem por aí é gente querendo exercer autoridade sobre a palavra e dizendo que você depende de alguém para poder entender. Isso é mentira. Se você quer entender a palavra, você vai lá e lê. É isso que ele quis dizer. Erro de interpretação seu. Não é porque ele falou que ele pertenceu à igreja católica e que ele aprendeu isso, que significa que você na sua igreja católica vai ser estimulado da mesma forma. Não. Responda, Urubu. 9.999 TRS... Já vai começar os gatos a ficar se doendo por causa de religião. Campada de Zé Uela Tumbo. Para vender meus BTC e quanto vender. E outra coisa, poderia reagir a esse discurso de um dos maiores nacionalistas que tivemos. Você vai pensar em vender os seus bitcoins apenas ano que vem. 500 dias após o halving. Faltam uns 10 dias aí para o halving começar. Então, até ano que vem, tem um ano ainda para comprar o bitcoins. O que mais o Alexandre mandou 5 reais. Depois você vai pensar em vender. Devolve meu pix, seu bandido. Se você quiser vender. Só roubando as pessoas com esse Urubu do pix. Cala, que sua merda. Olha o que fizeram com a sua voz, Xander. Ah, vai se fuder essa m***. Vai se lascar. Todo mundo, irmão. O pano de Morfet. E o rock do Supernado. O cara que faz com o desgosto de vergonha, cara. O cara que faz com o desgosto de vergonha, cara. Nossa, obrigado por falar tanta coisa inútil, irmão. Contribuiu muito para todo mundo. Eu já falei que estamos esperando coletar os dados da sua mãe e os vídeos foram gravados e a gente vai publicar logo logo. Sobre ser incentivado a não ler a Bíblia e o padre interpretar é uma mentira deslavada, ponto. Eu já mostrei na doutrina da igreja várias vezes a recomendação ferrenha da leitura bíblica para os leigos, ponto. Recebemos até um plano de leitura anual. O que você não está entendendo, irmão, é que com você foi assim. Isso não significa que em todos os lugares essa é a regra. Será que você não consegue entender algo básico? Ou você quer acreditar que todas as igrejas católicas que existem no país seguem a doutrina certinho? Tudo é borboletas e maravilha. Ô, irmão! Você está generalizando a exceção. Exatamente, é o que o cara acabou de fazer. Ele generaliza, ele acha que o comportamento que ele encontra na igreja dele, que é um comportamento razoável, que é bom, é geral, acontece em todas. Não é assim. Cada um vai numa igreja, por mais que seja da mesma religião, cada um aprende uma coisa. Cada padre fala de um jeito, cada padre ou pessoa vai te explicar de um jeito, é diferente, pô. Vai tomando, seu merda, eu tô lendo por um! Depois que nós, ultranacionalistas, assumirmos o poder, vamos estabelecer a ordem invadindo todos os países da América Latina. Não, seu merda, isso não é ser ultranacionalista. Isso daí é ser satânico, seu pungu. Olha essa aberração genética, o novo rabo. E aí, pai? Não, não, não sabe não. Ninguém sabe a diferença não, viu, irmão? Não, imagina, porra, imagina. Aí você vai lá e lê na Bíblia. Ele criou a luminária maior pra governar o dia e a menor pra governar a noite. A Lua não tem o mesmo tamanho do Sol. Outra coisa, ninguém falou que o globo não explica. O que eu falei, eu falei que o globo explica, só que explica mal. Tem diversos furos. Agora me responda o seguinte questionamento. Enquanto tá acontecendo eclipse solar, como que tá ocorrendo maré alta e maré baixa do outro lado do globo? Se a Lua não tá lá, pra poder, através da gravidade, puxar as águas. Chupador de 199 bilhões... Já toma essa daí, tchau. ...99 bilhões... ...999 mil... ...999... Já toma essa. ...cavalos mandou 5 reais. Elon Musk é foda... ...a reagir aí, barra. O eclipse faz muito mais sentido, é muito mais coerente do modelo do dia e do globo. E você é burro, não estuda, você não sabe. Ontem eu assisti um vídeo que fala sobre isso aqui. Você tá curioso? Você tá achando que é mentira? Vai lá na live de ontem e veja. Vale de ser preguiçoso. Estou treinando já tem uma semana. Olha o meu aí. Além de dar informação de graça pra esse bascasso... ...ele não usa a informação, não quer saber de aprender e fala bosta. Salve, senhor. Bom dia, eu sou muito seu fã, mano. Muito feliz, passei na faculdade. Ah, esse aí é o gado que vai virar feminista agora. Gabriel do Pausel mandou 5 reais. Cu. Cola. Bunda 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 cu. Aí passaram, eu pedi pra você me seguir no Twitter, foi procurar no Instagram, você não achou. Vou seguir aqui no Twitter, irmão. Olha aí. Bunda cu. Cola. Olha isso. Bunda cu. Olha isso, irmão. Bunda cu. Cê tá maluco, irmão. Tô seguindo aqui, ô, Mael. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Segue nós no Insta aí. Vou seguir o Pedrão. Olha o meu amigo. Eduardo Signança mandou 5 reais. Salve, Xandão. Manda aquele doble monstral da semana. Deus abençoe. Irmão, TMJ Malta, se você já sou fã. Obrigado aí pela participação, irmão. Tamo junto. Que bom que você tá gostando da live. Vai tomando. Bíblicão! Super Xandão, essas transformações só podem ser fakes. Não tem como isso ser real. Se for, esse cara é a mulher da minha vida. Vai tomando. Obrigado, irmão. Pois é, irmão. Tive que mudar de cidade e me sentia desnorteado. Suas lives me ajudaram a começar a trilhar o caminho de campeão. Me tornar um homem de verdade que honrará o legado deles. Muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Você não tem nem me agradecer. Você tá maluco, irmão. Aqui é o Super Poa. Vem comigo. A tristeza vai embora. Fique tranquilo. Seus pais estão com o Criador. É isso que importa no final. Só isso. Fique feliz por eles. João Pica Larga e Massa mandou 5 reais. Xande. Acabei de voltar do treino de capoeiro e taekwondo. Derrotei todos os moleques da graduação aqui. Só me preparando pra estompar os demônios no fim dos tempos. Tive que largar a escola por ano. Estudar em casa. Fiz uma cirurgia do coração em 2011. Que bom que deu tudo certo na cirurgia, irmão. Era pra eu receber benefício ou aposentadoria, mas esse governo podre não ajuda pobre. Não ajuda mesmo. Só em 2022 que fui receber meus atrasados, que foi só 10k. Mas 5k foi pro advogado. Nossa, patético demais, irmão. Depois disso, tive que largar a escola, pô. Estudar em casa. Parabéns aí, ô King P, pela determinação. Fico feliz aí que cê tá saudável, que deu tudo certo. Relaxa que o dinheiro recupera. Mais importante é ter saúde, que é o que cê conseguiu, irmão. E pelo jeito cê tá prosperando aí. O moleque tá parecendo o Silvio Santos, tá jogando avião de dinheiro, caralho. Virei membro dessa bota de H. Eu agradeci! Chamou o cara de amor. Ninguém chamou de amor, não. Só chama sua mamãe de amor. Alessinho, fala baixo que eu tô quase lá. Vai se fuder! E aí, Xandão, meu querido. Cara, graças a você aí eu parei com o punhetão. Manda dobro aí, ó. Nossa senhora. Por que agora eu só tô dando o cu? Ai, a merda, mano. O cara tá lá dando o cu. Ai, Xandão, em busca da verdade. Xandão. Dá honra! Ô, porra! Caramba! Bagulho nojento, irmão. Fala, Xandão. Bom dia, que o grande senhor possa nos abençoar. Você pulou meu pix lá atrás. Vou mandar mais um. Tem como ver meu vídeo divulgar. Vamos ver qual que é o... Ah, vai a merda, ô, seu... Ô, caralho. Eu não pulei isso, não. Eu já vi esses bichos aqui, ó. Isso aqui é tudo lixo. Pode parar. Chega. Postei foto do Weida Grote que comprei com cupom biblical. Te marquei resposta lá. Te admiro muito. Final dos tempos vai ser os campeões contra os demônios. Muito obrigado, companheiro. Instagram é gostando de lá, e Nikawa. Já vou seguir já, vai tomando. Deixa eu não investir meu dinheiro em Bitcoin no banco. Eles bloquearam minha conta, que o teu dinheiro achei que é seu. Saiu e pegar as minas. Agora eu só vou bater punheta. Patético. Como faço pra ter um QI igual ao seu? Mentira. Não tem como. Vizinho do Xandão mandou 5 reais e um centavo. Reformou o quarto velho e disse que se mudou para a casa nova. KKK. Agora, pare de gritar, que eu quero dormir. É, reformei. Só falta colar o pôster ali atrás da sua mãe. Amanhã eu vou fazer isso. Já vai tomando. Coloca o vídeo seu, Xandão vs. Fraudes do Mundo. O maior de todos. O sumo, o lendário, ambanível. Como chego na gata. Evita, irmão. Vai dar errado. Você não tem o potencial. Toma aqui. Toma aqui. Vai tomando. Olha o maior. Olha esse cara folgado. Coloca no minuto 55. O cara acaba com o outro e volta a trabalhar. Ação Roger's Record mandou 5 reais. E aí, Xandão. Irmão, dê uma atualizada no último vídeo do Homem-Aranha. Adicionei novas cenas da Mãe. Eu espero do coração que você goste. Um abraço. Não, vem e dá isso aí na mão, mano. Rapaz, que briga. Que briga de século. Cala a boca, seu roubado do caralho. Só fala merda, porra. O que dava pra esse moleque ter enfiado de gancho na costela do cara ali? Moleque não sabe nem o que tá fazendo. Aí é foda. Valeu, Johnny. Essa mandou 5 reais. Até o Fernando abandonou essa farsa da terra plana. Ele disse que parece uma seita e suai no podcast do Serjão. E a Xandão Cadi sua explicação agora tá achando o que nós e palhaço. Me fale um caso de um Globo Globo que se converteu terra planista. Não existe um dia. Porra, irmão. É o que mais tem. Senão não ia existir terra planista, né? Seu bumbo. Valeu, RB. Tamo junto, irmão. Vitor Pagotinho super chatei 2 reais. 2 reais from o Vitor Pagotinho. Xandão me responde. Mandou 5 reais. Salve, Xandão. Obrigado pelos conselhos. Através de it. Estou seguindo caminho de campeão. Poderia me seguir. Ambos servos do sistema. Ministra é arroba. José Badiac. Xandão não leu meu minha mensagem. Esse merda. Ambos servos do sistema. Xandão manda double. Tamo junto, irmão. 2 reais. 2 reais from o Xandão. Manda o dumble. Mandou 5 reais. Meme do tá bom, tá bom. Tá bom. Atualizaram com o sucesso. Coloca uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Enrique Souza mandou 5 reais. Salve, super. Te admiro demais. Poderia me seguir no Insta. Peraí que a mensagem sumiu aqui, caralho. Veja só o som. Olha o aneão. Olha o aneão. Ainda não. Olha o aneão. Olha o aneão. Olha o aneão diamante. Olha isso que coisa. Vai. 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 Agora. Agora tira tudo. Olha. Olha isso. Olha isso. Caralho, cara. É sensacional. É crise total no sol. Bom dia, Xandão. Vai. Deus abençoe. Coloca essa música feita para saudar o nosso senhor criador. Olha a coroa. Olha a coroa. Tira a minha câmera, Bruno. Tira a minha, cara. Tira a minha. Tira a minha, cara. Tira a minha, cara. Você tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Você não vai aguentar mais. Tira. Pô, aí fica fácil. Tá mais do que explicar o porquê que esses caras nunca viram pro debate, né? Será que tá explicado pra vocês? Esses caras, eles são adoradores das estrelas. Eles são iguaisinhos dos pagãos do Egito, irmão. Fala pro King P. lançar o curso. Se o King P lançar o curso, até eu compro. Tira tudo. Tira tudo. O senhor e o meu pai conseguiu a aposentadoria dele devido a um problema no braço. Mas o advogado fez ele assinar um monte de papel rápido sem ele ler. O cara fez um empréstimo de 17k no nome dele. Super bebe leite, mandou 5 reais. O senhor e o meu pai conseguiu a aposentadoria dele devido a um problema no braço. Mas o advogado fez ele assinar um monte de papel rápido sem ele ler. O cara fez um empréstimo de 17k no nome dele. Hoje ele só recebe um salário mínimo. O governo só tem... Ô louco, irmão. E não teve nem como recorrer. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Isso daí é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, porra. Xanudo mandou 5 reais. Fala, Xandão. Sinto muito pelo seu pai, Ricardo. Infelizmente, só tem aproveitadores satânicos malditos. O assunto era sobre o dilúvio e os Globo e Globo. E tava tudo ansioso. Depois eu fiquei imaginando como seria o dilúvio no modelo do Globo e não consegui parar de rir. KKKKKK. E esses caras, eles abusam, né? De pessoas mais velhas, assim. Eles tentam ludibriar sempre. É complicado. Acabei de ser demitido. Já tinha 3 mil de Bitcoin na BIPA. Vou comprar mais agora com o dinheiro que eu recebi. Dia 30, vou fazer entrevista na consulada pra conseguir o gesto americano. Faz 4 meses que parei com a pupunha. Até agradeço. Xandão, de ferias com o Sergião, mandou 5 reais. Xandão é foda. Fica propagando a mentira na Alay. Vai tomando. E ainda lucrando com esse urubudu Pix. Você é o verdadeiro mercenário do urubudu Pix. Daqui a pouco começa a vender curso de como fazer um milhão com um dólar. Você é o anticristo. Então é o seguinte, seu pedaço de lixo. Me refuta, seu bosta. Me refuta. Seu meia ideia. Só refuta. Danielza mandou 5 reais. Super. Leia Isaías 4022 e diz sua opinião sobre... Ah, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, porra. Eu não tô acreditando que eu tô escutando essa merda de novo, irmão. Puta que pariu. Que desgosto, irmão. Que desgosto de ensinar alguma coisa que presta no Brasil. Só tem baraca. Só tem livro do QI negativo, irmão. Pela corrigida. Super explica esse vídeo sobre a Terra Plana não conseguiu entender. Ô, Léo Fernandes, não achei seu Insta não, irmão. Você consegue mandar pra mim aí? Obrigado pela mensagem aí. Vai tomando. Salve pro Thiago. Tamo junto, irmão. Salve, Xandão. Se liga no dom que Deus me deu. Nossa, deu até vontade de desligar a live agora, bicho. Vai tomando, irmão. Vai todo mundo. Só a caixandão mandou cinco reais. Um amigo de verdade não te manda boa tarde nem mensagem de felicitação. Um amigo de verdade envia-te os seis links de páginas porno 123456. Tio Sérgio mandou cinco reais. Tio Sérgio mandou cinco reais. Adicionei novas cenas e adicionei novas cenas. Dá uma olhada, irmão. Espero de coração que você goste. Um abraço. Xandão, reage a essa história emocionante. Otávio Ribeiro super chate de cinco reais. Cinco reais from Otávio Ribeiro. Eu assistir uma live sua antiga e você está comentando que se não fosse youtuber iria fazer concurso. Lão Becudo Super mandou cinco reais. Olá, super. Você gostaria de chupar uma rola bem grossa. Que uma delícia que meio que fica saindo aquela goza bem grossinha. Vai tomando. Seu Arrombado. Chupar a teta da sua mãe, seu merda. Vocês tem uma live sua antiga e você está com isso. Você não teria que fazer concurso. Não. Eu iria prestar concurso caso eu tivesse terminado a faculdade. Fazer um concurso, algo do tipo. Hoje em dia eu não sei se eu faria, não. Não sei. Jefferson Pereira super chate de RC Fram 10.9. 10 reais 90 centavos com Jefferson Pereira. Xande, eu estou tudo durinho para você. Olha isso. Olha. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Xande, você não é um matador de demônios. Salve, meu amigo Japa. Salve, Japa. O dinheiro está aqui, meu Deus. Tamo junto, querido. Eu estontei o LucasArte, ó. E o LucasArte só defecou pela boca. Igual esse posto. 2 reais. 2 reais. Foi um Copdramer. Ele ficou todo ansiosinho. Xande, Pix. Meu, tu tem problema. Fecha essas abas. Você está ansioso? Por que você não abre aí sem abas no seu PC? Ai, ele não aguenta, seu merda. Vai tomando. King P, que é minha chave fixa? Olha isso. O cara pedindo dinheiro para o King P. O Super tem um site brabo para ver vídeos da verdade sobre a NASA. Abre aí o link a exvideos.com. Já, já é, moço, hein. Espera aí, rapaziada. Responda, o urubo mandou 5 reais. Reaja a esse vídeo de 4 minutos de um dos maiores nacionalistas que tivemos. Tchau, tchau. Beijo. Ação Rogers mandou 5 reais. E aí, Xandeu. Irmão, dei uma atualizada no último vídeo do Homem-Aranha. Adicionei novas cenas. Dá uma olhada, irmão. Espero de coração que você goste. Um abraço. Meu irmão, está chegando. Fala, Xandeu. Sou muito seu fã de verdade. Você é uma das melhores salvações dessa geração de merda. Você lá é só as melhores. Se puder seguir no Insta, você, meu irmão. Se puder seguir no Insta, você, meu irmão. Salve, Xandão. Hoje já bati sete punhetinhas pensando nessa sua cueca toda suada. Que horas posso passar na sua casa para buscar minha calcina? Passa que seu avicino vai te apanhar de chinelo, seu merda. Valeu, Leandro. Estou seguindo aqui, irmão. E aí, mandou cinco reais. E aí, salve, Urubu. Calados! Coloca a câmera perto do monitor dele. De ler o chato do jeito que você está. Parece um esquizofrenico. De boca no microfone. Cinco reais. Mas foi um copidão. Repi, tamo tentando. Vamos, senhor Dondon, seu merda. O advogado perde o posto. Davi mandou sete reais. Fala, Super. Teria como você me seguir no Instagram? Tamo junto, Super. João, o pai deleitão, mandou cinco reais. Super Xande, meu amigo quer terminar com a namorada dele, mas fica fingindo que não quer. Como aconselhar ele a seguir o caminho certo da caminhada da solitude na vida? Peito, ponto, bunda, ponto, peito, ponto, bunda, ponto, peito, ponto, bunda, ponto, peito, mandou cinco reais e treze centavos. Peito, ponto, bunda, ponto, 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 pe Eu tento recorrer, mas se der certo, o advogado perde o posto que ele quer ser a irmã da mão do meu pai Porque ele assinou uns papéis e ele não sabe Nossa, que rolo, bicho Espero que dê tudo certo aí, ô King P Que merda, irmão Vai dar tudo certo Me segue no Insta, vou seguir aqui, ô Mohamed Deria, o cria, mandou cinco reais Não é mentira Gastei vinte mil reais no Min Warp de novo e não veio a arma lendária Gastei mais do que o deveria Acho que eu sucumbi Peraí que eu tô aqui esperando o cara chegar Porque senão eu não vou escutar É um chinelo, caralho Otávio Ribeiro Super Chatei, dois reais Dois reais from Otávio Ribeiro Qual melhor área pra concurso você recomenda? Tchau, tchau! Tchau! Obrigado. 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 Salve, super. Um amigo ofereceu a noiva dele e devo aceitar. Sou seu fã e te acompanho há 17 anos. Me inspiro em você. Acordo 10 todos os dias e beijos homens. Manda aquele dobro e sexo sem ser vulgar. Olha o velho. Olha isso. MC Lobisomem. Homem de quem? Pé de mosca. Pé de mosca. Caralho. Pé de mosca. 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 Sou muito fã do seu mundo total em que a gente está saindo. Vamos junto, irmão. Alexandre, você me deu uma? Não sei se tomou é porque mereceu. Salve, Elisir. Salve, super, mandou 5 reais. Bom dia, super, tudo bem? Espero que esteja com a paz de Cristo. Então, vou treinar costas hoje e fazer um cardio. Após o treino, vou me confessar e tomar hosteia no domingo. Manda um salve aqui pra maçonaria de Salvador. Vou bater punheta pra você. De novo salve, cara, pra maçonaria. Tá de brincadeira. Lucas mandou 5 reais. Salve, Xandão. Boa tarde, irmão. Gosto muito dos seus conselhos ajudando essa rapaziada ao seguir o caminho da verdade. Você é tipo de cara que conversa abertamente sobre vários assuntos. Adoraria conversar com você e ajuda de seus conselhos. Biblical. Tamo junto, irmão. Biblical. Obrigado pela mensagem. Vai tomando. Reage esse cara. É muito brabo. Vídeo rápido. Luciano, super, chatei 2 reais. 2 reais from Luciano. Tu tá muito feio hoje. Minha mãe é um travecão. Ô, louco. Você tá de brincadeira. Que merda é essa? Salve, Xandão. Estamos aqui na van indo pra escola e colocando sua laia para ouvir umas verdades e de sucumbir a cabeça desse povo. Tamo junto e a terra segue plana. Manda salve para o pandilio arrombado. Paulo, Felipe, Pedro. Não vai acontecer. Ô, louco. Não vejo a hora de ir visitá-lo. Esse é o Homem-Rã. Legítimo. Gabriel Estrugala Galeni mandou 5 reais. Processo de danos morais autores. Pegado no saco do bar que ele se vira. Não é quebrado. Não é quebrado. A São Rogês mandou 5 reais. Salve, Xandão. Vê o meu último piques, irmão. KKKK. Você não conseguiu ver? Tamo junto. Caramba, que de maior moço não chega logo? Júnior mandou 5 reais. Super, eu quero pedir um conselho sobre um problema que tô passando e eu nem sei o que fazer. Mas por aqui é impossível falar. Me chama Anuig Júnior e PFVR. Não quero seguidores. Só quero a visão de alguém mais velho e sábio sobre a situação. Luca D. Negromonte mandou 5 reais. Boa tarde, Xandão. Dá uma olhada nesse rock foda. Para você solar qualquer áudio. Senta manso no Xandão mandou 5 reais. Bom dia Xandinho gostosinho que dá o butico manda aquele biblical para começar o dia com tudo. Boa tarde, Xandinho. Boa tarde, Xandinho. Dois reais, dois reais from Paulo Victor. Xandão sai do telegram seu urubu. KingPi Superchatei 100 reais. 100 reais from KingPi. Tá pedindo aí fujikusão? Enxada bet. Caiu? Caiu? Caiu a Anuig? Caiu a Anuig? Bora, irmão, sal. E a mandou 5 reais. Saudades do antigo Xandão. Tá pedindo iFood com sal. Enxada bet. É o iFood com sal. Tem que pedir, né, irmão? Valeu. Ô, Pedrinho, seu merda, que nick é esse? Soca tudo na sua tia, merda. Caralho, irmão. Não tá lavando dinheiro comigo, não. Tem que ir alguma coisa errada, hein? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. É hoje que eu ganhei as dadas. E agora? Xanão, leia isso aí aos 40 em 32. Eu já falei sobre isso! Valeu, Matheusão Estardalhaço Está dizendo, inclusive, que isso aqui é uma briga épica Entre Tony Stark, o Homem de Ferro e Lex Luthor A mundiça, ela muda as coisas, não é verdade? Mas se você parar para analisar mesmo Nossa, que delícia Quer pegar no meu armoço o teu cavão? Pra puta Na verdade, heróis não existem E nós estamos em uma Gotham City sem Batman Em pleno faroeste autoritário Mas tem um super chanão, né, merda? Vou deixar para que você assista um pouquinho do Elon Musk Aquilo que foi publicado no Portal Metrópolis Ô, filha da... Já que ele mandou R$ 5,00 Como você viu, as acusações que o Elon Musk fez São muito graves Gravíssimas Tendo compelido, inclusive, o deputado Nicolás Ferreira Mais conhecido por nós aqui deste canal Apenas como o Mal Macote A exigir do Elon mais provas Porque sem provas não dá para você fazer nada Sem provas não dá para você instaurar uma CPI Que investigaria o Judiciário Como nós tentamos fazer com a CPI da Lavatória Não dá para você pavimentar um processo de impeachment De um ministro do Supremo Tribunal Federal Se você falou, você tem que provar E o Elon Musk disse o seguinte Que antes dele provar qualquer coisa Ele quer assegurar os seus funcionários Que correm o risco de serem presos Aqui no Brasil Mas o que você não sabe É o que está sendo feito Ai, tira! Tira que eu vou cagar! Tira, Chaves! Para! Para que eu vou cagar! Como esse cara... Esse cara... Para que eu vou cagar! Que Chaves é esse, caralho? Feito nos bastidores Porque, diante das câmeras Os bolsonaristas sempre tentam parecer Como os grandes guerreiros Pela liberdade de expressão Mas vejam só o que o Flávio Bolsonaro Disse em entrevista ontem mesmo Depois que saíram essas declarações do Elon Musk Ele também fez duas afirmações deste fim de semana A minha voz Alexandre Masturbante mandou cinco reais Chantinho, hoje é meu aniversário E eu queria muito cheirar a seu saco suado Seria um presentão Aliás Ficou sabendo da morte do Akira Toriyama Criador de Dragon Ball Manda doble Não, eu fiquei sabendo não Eu fiquei sabendo da morte do Dragon Ball Há anos E você não vai cheirar meu saco não Na minha galênica você não encosta Seu Néfini Há sempre um diálogo Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro É que vai resolver o problema do Brasil Eu sempre acreditei Eu continuo acreditando, Rosiano Numa autorregulação do próprio Supremo E eu acho que essa é a excelente oportunidade Para que o Supremo tente retomar as regras da corte Parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão Que não é institucional relativa apenas a um ministro Para que as coisas voltem à normalidade Só vamos voltar à normalidade Quando esses inquéritos todos forem arquivados O Brigadeiro me perguntou Vejam, eu não estou mentindo No vídeo de ontem mesmo eu falei isso daqui Se você não assistiu o vídeo de ontem Assista Elon Musk, Mito da Liberdade E aí o Marcelo Brigadeiro me perguntou o seguinte Pessoal, cadê a maior oposição da história numa hora dessas? E aí eu respondi Cadê a maior oposição da história? Se reunindo para criar uma CPI de fachada Ou um pedido de impeachment fantasioso Enquanto ameaçam senadores que ousarem investigar o judiciário pelos bastidores Porque este filme do Flávio Bolsonaro A quem interessa um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes Resumo da ópera Acabou a oposição, pô Esse filme eu já assisti E você que me acompanha aqui no canal Já assistiu também Acabou a oposição do doutor Enércio O assunto vai reviver aquele sentimento antismetista Que uniu todo mundo nas ruas pra tirar de mão o certo Eu fui contra sim É importante trazer isso a público também A CPI da Lava Doga O que você acha do livro de Enó? Mas o pessoal vai Ele votou Eu nunca li O livro de Enó aqui inteiro, irmão Gostoso ao seu amante Mandou cinco reais Chanda, eu queria saber o que você acha É meus ovos na sua boca Quando eu repito, desde 2019 A única luta que a família Bolsonaro quer com o Supremo Tribunal Federal é a luta de mentirinha, aquela onde eles podem fazer palanque político, ganhar seus likes. Isso tudo é um teatro, isso tudo que está acontecendo aqui, e a gadaiada não enxerga isso até hoje. Nossa, que desgosto do Brasil. No Twitter, no Instagram, no YouTube, enquanto o cidadão é preso e eles foram curtir em Miami. A única identidade que interessa para bolsonaristas é a deles, essa é a identidade. Eu convido você, principalmente você que passou todos esses anos me difamando aqui, a colocar tudo aquilo que eu falei sob a luz dos fatos. E você vai ver o que está acontecendo nos bastidores, neste exato momento, procure aí, procure na internet. Bolsonaro tem encontro com o irmão de Gilmar Mendes e apoia a sua candidatura para prefeito. Por que será? Porque é que será? Quem vai julgar? Já o Bolsonaro no final das contas. Tenho 13 anos e uma genética muito favorável ao fisiculturismo. Reage ao meu Instagram, arroba cauax. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Está aqui, olha. PL de Bolsonaro, um de caralho, vice de irmão. Manda beijo. Eu já falei sobre isso, Luciano, caralho. Beijo meu peru, irmão. Eu estou falando que a oposição de meia-lhe acabou. Não está na live, não. Gustavo Lima. Salve super. Comecei a fazer academia ontem. Tamo junto. Tamo junto, Gustavão. Deus abençoe, irmão. Bolsonaro tem encontro com o irmão de Gilmar Mendes e apoia sua candidatura a prefeito. Bolsonaro come pastel com o irmão de Gilmar Mendes em Diamantino. Olha aí. Os fatos estão de você. Esfregado na cara do gado. A família Bolsonaro luta pela liberdade deles próprios. Não está nem aí se você é preso e tudo mais. Tem nada a ver com isso daí. É o bando de bobos da corte. Então quem são bando de bobos? Esse filme, eu já vi inúmeras vezes. Você já viu também? Eu peço a todos os dias que eu vou fazer com o cachorro verde e amarelo. Xanda, você não vai reagir ao meu vídeo. Te mandei mais de cinco pichas. Um abraço. E olha só. Essa notícia acabou de chegar. Chegou quando eu estava editando este filme. Tamo junto, irmão. Mesmo aqui. Obrigado pela participação dessa vez. Isso é para vocês verem que não existe herói nesse mundo. Que não existe herói em cima de bobos. Que sim, que sim, que sim, Batman. E que Elon Musk é herói em porra nenhuma também. Ele reestabeleceu... Xandão, só que para dizer que eu gosto muito de você. Você é muito minha inspiração, cara. Queria me parabenizar por estar me apoiando sempre. Vai tomar no seu cu, filho da puta de merda. Quero te chupar. Amém. Pela voz do menino, ele senta no supino. Com certeza se trata do otaku satanista. Só pela vozinha. E que tem franjinha. De imprensa oficial. Imprensa premium. Um difamador, mentiroso, covarde, que mamava loucamente o dinheiro da SECOM. E é um bandido comum. Ele reestabeleceu... Valeu, soldeira. Tamo junto. Que tripudiava a morte de milhares de brasileiros espalhando desinformação durante o coronavírus. E o cara, guerreiro da liberdade de expressão, que implorava a ditadura militar para que se pudesse censurar os seus adversários. O guerreiro da liberdade que passava o dia inteiro pedindo demissão de jornalista na internet. O guerreiro da expressão que implorava para que os militares pudessem encarar os seus opositores. Salve, Xande. Avalia meu chave, por favor. Se isso não te fizer acordar, os heróis não existem neste mundo aqui. Eu não sei mais o que ele faz. Corone é o caralho. E vejam só o Twitter que o monarque solta. Quando o Bolsonaro retomar ao poder, devemos promover o impeachment de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e aprovar uma lei estabelecendo que eles sejam eleitos para o cargo. Eliminando a nomeação pelo presidente e estabelecendo um limite de mandato de 10 anos sem a possibilidade de reeleição. Nossa senhora. Você duvida? Se fosse só uma pedra só ainda, é a Maspar. Salve, Xandão. É o Bolsonaro que vai fazer isso? É o Bolsonaro que vai fazer isso? Estou indo na academia, fazendo dieta, tudo certinho. Estou no foco. Tamo junto, manda aquele double bíblico. Bíblico de quem chupar pão. Seu merda! Eu escutei, porra! Bíblico, seu lixo! Felizmente, no Brasil não existe presidente, verdadeiro, que possa ajudar esse mundo decadente. A gente não tem um candidato sequer, um partido sequer legítimo, que seja oposição de fato ao sistema. Isso, é? É o grande salvador deste país, Jair Bolsonaro, é? Puxa vida, mas que grande maravilha! Eu convido vocês, novamente, a analisarem tudo que eu falo desde 2019 e colocar sob a ótica da realidade. Não existe nenhuma diferença entre o senhor Jair Bolsonaro e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esses que aparentam ser os grandes guerreiros da liberdade, eles querem a liberdade para eles próprios. E o povo que segue as suas loucuras, que se dane na cadeia, que morra lá. Enquanto o povo brasileiro não se livrar dessa idolatria que permanece entre os políticos, nós não temos chance de ter um país decente. Por favor, reflita a respeito disso. O que você está fazendo aqui ainda? O vídeo já acabou. Ainda bem, não precisa nem falar. E aí, seus mitos. Tudo bem com vocês? Agora, 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 agora. Está uma guerra no Twitter. Chá, meu irmão é um vagabundo, tem 20 anos e ano e trabalha e ele acha que pode mandar em minutos o que eu faço e manda doble de quem gosta de olas CZH. 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 Seu irmão é um vagabundo que não faz nada e acha que pode mandar no CZH. Te amo, Chande. Mas se você estivesse fora da sua casa trabalhando, ele não ia mandar no CZH. Você ia estar trabalhando. Gabriel Gentil, super chatê de 5 reais. 5 reais foi o Gabriel Gentil. Oi, Chande. Faz tempo que eu me vejo sua live. Está com SDDS da mim? É como você já se falou. Ô, Gabriel, não lembro de você não, irmão. Saudade do quê? Você está maluco? Olha isso. Olha isso, irmão. Olha isso. Elon Musk e o Xandão. E quem vai ganhar com a direção do Elon Musk são os patriotas EAD, como o Paulo Figueiredo. Figueiredo afirma que tem mais de 30 parlamentares lhe dando salvo conduto para ele fazer o que quiser. Se é verdade, não sei. Mas lembro que Paulo Figueiredo ficou pedindo guerra civil lá dos Estados Unidos da América. Enquanto os patriotas estavam tomando chuva e pedindo intervenção militar em frente aos quartéis. Vai lá, patriota. Confia que dessa vez a Guerra Santa vai dar certo. É isso que temos para hoje. Já caprecha no like? Ative o sino. Senão o bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Vamos lá. Protocolamos. Começando. Não tinha um jornal. Não tinha uma fonte. Eu não tinha os parlamentares e eu não tinha essas conexões. Hoje eu tenho mais de 30 congressistas por trás de mim. Hoje eu tenho mais de 30 congressistas por trás de mim, me dando salvo conduto para eu fazer o que quiser. Mas foi a história, homem. Praia de you, uma instituição que fatura, que arrecada 100 milhões de dólares, está na... Entendeu? Você entendeu, velho? Guerra civil de quem contra quem? Quem vai pegar em... Contra as Forças Armadas Brasileiras? Quem? Entendeu, velho? Entendeu, mano? Ninguém está falando em ruptura. Não, está falando em reestabelecimento. Ruptura já aconteceu. Tem um chefe, né? Isso é... Já estamos falando de polícia. Tem uma estrutura hierárquica. Quem é o comandante em chefe das Forças Armadas? Líder Supremo. Também está descrito. O mesmo artigo. É o presidente da República. Abaixo dele, quem está? O comandante do Exército. O comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica. São os três. Os três comandantes de forças. Acima dele, o comandante líder, o comandante Supremo dessas Forças ao presidente. Então, o que ele manda, esses três têm que obedecer. O PSN se obedeceu com ele. Quando convidou a sua jamada, a palipada, a comissão, o transparente também tem o outro. Também tem o mais não. O ele é errado. O ele é errado. O ele é esse. Aí você esqueceu que eu sou o chefe mesmo da sua jamada? Nós sabemos que... Eu que ficava acariciando esse seu cagador peludinho. Ah, lembrei da sua mãe agora, Gabriel. De reagir, de porra, tá ligado aí? Vai com calma, Brasil. Vai virar uma grande que eu ia chamar um apogueiro, né? Eu falei pra ele. E vai, eu falei pra ele. Com um toque especial de leite de pupunha. Se quiser, posso ir até sua casa e jogar leite de pupunha na sua comida. Pô, gente, o desgraçado é falar um artigo subcampeão. Porra, irmão! Porra! Porra, porra. Tem maluco vendendo o PV pedindo o curso porra. Vai estudar porra. O chão faz esquema comigo. Sai porra, esquema, caralho. Sai daí, ô, King P. Falei que a molecada ia querer saber do seu esquema aí, né? Pra fazer sem caro de... Ah, não. O seu rubudu piques, além de lavar dinheiro na laiva, ainda tira a voz e a roupa. Ele não vai estirar. Ninguém tá lavando dinheiro. Eu não tirei a voz. Eu não tirei a voz. Vota, Bob Esponja, 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 vota, h.h. Eu acho que a gente era muito novo. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil. Ora, então que tem a guerra civil, pô? Ora, então que tem a guerra civil, pô? Ora, então que tem a guerra civil, pô? Que porcaria de frouxidão é essa? Que porcaria de frouxidão é essa? Vocês têm que prender todos os generais, vagabundo. Manda aquele doble bíceps para me dar aquela gozada gostosa e bater a quarta. Caralho! Porra! Vocês têm que jurar a bandeira, porque se não... Volta, Bob. Cara, não sei o que aconteceu aí com o Bob, não. Subumiu. Isso aí é verdade, né? Até porque se você vive desejando ódio para os outros, você é burro. Você faz mal para si mesmo, né? Pô. Aí é ensinamento básico. O Munchando Sentando Gostoso mandou 5 reais. Olá, me chamo João Senta Gostoso. Valeu, Sakura. Queria dizer a vossa excelência que tal ato de sexo acontecerá entre mim e o nosso salvador Saterra às 9 horas da noite. Obrigado, Xanda. Eu quero sentir sua pica latejante em mim. Vai pra puta que pariu. Seu filho de neto, satânico. Sai, né? Sai, sai, sai. SAI! Não honrarem essa bandeira. Nós convocaremos a guerra. Santa! Não será mais guerra de homens. Boa tarde, Xanda. Será a guerra de homens. Você joga simulador de mercado. Que horas começa? Vim pra isso. Vou e ato super chato. Eu não jogo simulador de mercado não. Fica, você quer comprar ovo e linguiça? Se apresenta para os Vielce Novos. Se apresenta para os Vielce Novos. Prazer, meu nome é Xandão. Sou fruto de ma... Boa noite, a cabeça da minha pica dura. Todo mundo aí vai chupar a minha pica. Abre a boca, cambada de puta. Vai chupar a minha pica. Cheio de febo. Cheio de queijo coalho. Desgraça. Abre o cu, desgraça. Abre a boca. Esse aí trança com ovelha. Vai direto para o inferno. É bestial. O meu almoço foi uma linguiça bem passada. Adivinha onde? Ah, vai se foder, mano. Moleque nojento, linguiça bem passada o quê, mano? Bernardo mandou 5 reais. Bom dia, Xandão. Manda apelido desalando energia. Tamo junto, irmão. Toma o Dumbledore. Deus abençoe. Obrigado aí, companheiro. Certo. Juntos demônios. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça. Ou então a gente vai ter guerra civil. Pô, então o que tem a guerra civil, pô? Olha, disse o homenzinho com essa carinha de quem vai pra guerra. Ou a gente aceita. O destelionato mandou 5 reais. Vai pra guerra? Esponja. Xandaldum 171. Volta o Bob Esponja. Luiz, abaixa a cabeça. Ou então a gente vai ter guerra civil. Volta o Bob Esponja. Bob Esponja é a dona Aráfrica, se cegado. Pô, então o que tem a guerra civil? Aí, eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a guerra santa de todos os anjos. Gabriel e Rafael unam-se ao povo do Senhor, ao povo que não nega. A Padre e a Fé. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça. Ou então a gente vai ter guerra civil. Ou então a gente vai ter guerra civil. O Acávio suporta uma olhada no perfil desse cara. Ele ajuda cachorro em situações de rua e trata deles. Já vejo já, irmão. E vamos! A guerra! Idolatria é uma desgraça. Olha aí. A raposa de nove cus. Meteoro de desgraça! Bolsonaro, verdadeiro nacionalista. Você é muito burro, muito caro. Esse é burro. Esse é burro. Valeu, Carlos Alberto. Tamo junto, irmão. João Balão mandou cinco reais. Salve, Super Xande. Meu amigo quer terminar com a namorada dele. Salve, pessoal. Beleza? E fica enrolando. Como fazer ele seguir o caminho certo da solitude da vida? Valeu, Kaique. Tudo nosso, irmão. Vai tomando. Ah, cara. Putz. Ah. Ah. Vocês não param também? Cara, teoria, você pode fazer todo tipo de teoria. O problema é você provar. Você consegue provar isso? É complicado, né? José Valdo senta com o cu engasgado. Mandou cinco reais. Boa tarde, meu rei. Tudo bem? Tive poluição noturna sonhando com você. Sonhei que você roubava a porta do meu quarto enquanto eu dormia. Você rasgou meu pijama, dá a galinha pintadinha e comeu meu cozinho rosa. E depois me fez tomar sua galenica RS, RS, RS. O desgraçado manda RS no final ainda. Filha da puta do cu rosado. É. Você percebe? Então, cara. Foi uma farsa. E já tá na hora de acordar. Temos que sair dessa dicotomia. Mãe de obra firme mandou cinco reais e dois centavos. Pastor Silas, ainda fica dando apoio lá ao Mito. Estou usando meus últimos cinco reais pra te pedir vinte pra inteirar na marmita na obra amanhã. Seu Bum. Você trabalha um deneiro pra marmita, Bum. Tá sendo escravizado, merda. Talvez porque ele não vê outra opção. Ainda confia, acredita no mito. O Brasil precisa de um cara na política no nível de buquê. Ação Roger C. Ah, Dorrance, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Eu não sei como está funcionando a mecânica das livros e como você está acompanhando os pics. Mas percebi que você ignorou os pics que te mandei, mano. Por favor, reage a nossa última produção. Ô, teu merda, tem que esperar a porra. Tem que esperar chegar só dentro e mostrar o caralho. Você já teria tomado um tiro. E eu fui frequentando a casa das pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele levantou os direitos constitucionais e colocou 65 mil pessoas. Baiano, o chat mandou 5 reais e 5 centavos. É o falar que nem baiano. Não gosta de trabalhar. Só gosta de ficar na rede. A verdade é que hoje o país não faz sobra, mas não tem uma situação. O que eu quero dizer com isso? Em regiões democráticas isso não existe. O que eu quero dizer com os votos? Só falta sua galínica na minha boca, cu, ouvido e nariz. Me dando sensação de prazer. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Olha o ciscarrola aí, ó. O quinto. Olha, o Bolsonaro, cara. Ele tinha uma ampla maioria no país. Só que ele perdeu muito apoio Das pessoas que hoje São colocadas como isentões Se o Bolsonaro tivesse o apoio desses caras Nas eleições, tipo Nando Moura, ele estaria eleito Só por conta dessas pessoas Que abandonaram um bar Justificadamente até, né? Que o Mula foi eleito Pô, esperava uma coisa do cara O cara que falava algo na campanha Chega lá no cargo, faz tudo diferente Não vou deixar de apoiar esse cara Ah, mas tem que votar no menos pior Eu não quero votar em ninguém Eu votei no mito, tá? Nas eleições Mas assim, eu entendo as pessoas que votaram nulo Eu entendo perfeitamente a revolta Que essas pessoas sentiram do cara Entendeu? Então, é isso Cabo Daciolo Cabo Daciolo é Esquerdista Bob Esponja não vai voltar Cabo Daciolo é um Lula 2.0, entendeu? Enfim, países que a eleição é relativamente confiável Não existe esse dado Não existe esse dado O senhor Olavo é muito bom E pra quem não conhece muito a história dele Recomendo que assista O vídeo é grande Então reage pelo menos um pouco Forte abraço Aí o pessoal tá falando das urnas Rapaz, na minha realidade Com 10 pessoas que eu conversava 7 fizeram um L Então na minha realidade Sim, não teve fraude Na minha realidade, tá? Agora, se você tá num lugar aí Onde 10 pessoas, 8 Não fizeram um L Aí pode fazer sentido Pra você realmente Que teve fraude nas urnas Na minha visão Pô, cara Tu nem viu o Pix Pode ser que não Generalizar Mas se eu tomo Santo, merda Você não quer nem que eu amasse? Você não quer que eu fique forte Com os dramúsculos, merda? Caralho Agora eu terminei Vou levar o prato lá e já volto Sorta o like na live aí, rapaziada Vai tomando Pois é, amor Bora Maiéx Amém 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 É só eu sair Que cês Cês ficam dando Cês tão rachando o bico aí, cara Por que que os caras Ficam falando as coisas aí Pelas costas dos outros, irmão Ô, pura Bora voltar pro estompe aqui Seus merdas Que os punheteiros Tão falando aqui É só eu sair Os desgraçados Ele mandou 5 reais Reagem, esse cara Ele é muito bravo Vídeo rápido Jorge, já vi isso Já vi Xana, me segue no Insta Ô, para de mandar isso, cara Para Vazou Vazou o quê? Vazou o quê? Um líquido Pelo seu orifício anal? Será que hoje Alavancamos a vaquinha? Pelo amor de Deus Bom dia, Xandinho Hoje eu sonhei com você Ai, Xandinho Xandinho Ó, quem puder ajudar aí, rapaziada Um real cada um Tratamento do lipoma aí, ó O negócio tá grave, ó Quem puder Beleza? Você tá louco, mano O que que Como que o cara faz Como que o cara faz isso? Renan Ruzeler mandou 5 reais e um centavo Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Dave Dave Sim Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Dave Dave Sim Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Dave Dave Sim E as provas estão aqui Tá aqui, ó Bruna mama terra plana molhada do Ali mandou 5 reais e um centavo Ali gostosinho que vou mamar mais tarde Tentei refutar meu professor dizendo que a terra plena por conta do menos denco estar acima e virei motivo de piada KK todos corrompidos Michael Jackson é Dave Dave E eu tenho fotos pra provar Salve super Viu um doc ontem pesado Mas nessa Quem de cês lembra? Vinte dias Quem que é o beta que faz assim? NH consigo mandar link aqui Mas depois vi o trailer Escantar a guerra da sinoração Sento rebolando em você mandou 5 reais Xandão estou bravo com você Pois te mando um nudes da minha bunda cabeluda E você não me respondeu Vou ir na sua casa lamber seus ovos suados e peludos Ah, é a merda, mano O cara quer chupar meu... Chega, a família brasileira não aguenta mais 10.9 10 reais e 90 centavos From Super João Pdc Xandão viado O que aconteceu com a chave? Comedor de chadão mandou 5 reais Salve super Comecei a investir em bitcoins Coloquei logo 10 cana no banque Fiz certo Não Fendeu com um... Ah, olha o gago Foi o punheteiro Você acredita, seu tonto Buro Olha como é fácil Uma menina te luta e briar, porra Salve super Veio um documentário Ontem pesado Mas necessário a todos 20 dias em Mario Paul Ganhou o Oscar de melhor documentário Não consigo mandar link aqui Mas depois veio o trailer Escancar a guerra da desinformação Muito obrigado aí, ô Guilherme Eu vou... É na Netflix isso daí? Vou assistir assim que possível Minha namorada terminou comigo ontem Depois de quase 2 anos de relacionamento Ela disse que era porque eu não me dava bem com a família dela Mas hoje de manhã ela disse que na realidade me ama Mas não como antes Estou no chão Algum conselho? Bom Primeiro que conselho se escreve com S Não com Z Está sendo incrivelmente burro Por fazer isso Segundo Saia do chão Você não é um tapete para ficar no chão esticado? Não, na verdade você é sim Todo mundo pisa em você E você gosta, né? É um masoquista ainda por cima, né irmão? Essa menina aí Ela não sabe o que ela quer dar vida Ninguém termina com a pessoa por causa de família, irmão Beleza? Quando a pessoa gosta Ela gosta E se você for um moleque pão A família dela também vai gostar de você Não terão maiores problemas A não ser que a família dela seja meio psicótica Aí é outra história, né? Seja uma família complicada Dá pra saber Se for esse o caso Vocês dois vão ter que ter paciência Até que ele maior a cidade Poderia responder para os próprios atos Agora é óbvio que isso não vai vencer Porque vocês são punheteiros Novo e aí pai? Eu amo queijo fresco Né? Feito ontem Só que eu gosto de comer ele com açúcar Não sei se vocês gostam Ah, vai pra puta que pariu Porra, me respeita, cara Isso é mentira isso É mentira isso, né irmão? Então Olha como que ele tá fresquinho E aí Eu põe um pouquinho de açúcar nele Muito bom Ah, sim Claro Sim Você quer que eu acredite em você Você quer mesmo que eu acredite em você Oi, Sandinho Sou eu de novo Fora! Que eu acho que é uma mina Ô, seu posta! Bando de Betinha ludibriada Só pra ludibriar os Betinha Manda double, Xandão Tamo junto, irmão Toma aí, ó Tamo junto, porra É isso aí, porra Tá vendo como vocês são gados, seus tontos? Olha como é fácil enganar vocês Tá lá no Discord Bota uma foto lá de otaku satanista anime de menina de hentai Faz essa voz Vocês acreditam? Super chatei dois reais Dois reais Bando de otário Fali Chega, fali Faliu nada, ó King P Relaxa que o Super tá aqui, irmão Valeu, Caiozinho Super chate E o Real Tem Real Fim Carizinho B Marquinhos Deba Molenga Mandou Cinco reais Salve, Xandão Parabéns Por ter Comprado Sua casa Depois de Muita Piroca Atras E o Grosso Entrando E roubando Vai a merda Vai a merda Seu força Só muito aqui Mas enquanto isso vem montar pra vocês Você tá louco, mano Acho O cara já tá no estágio final da vida Que merda é essa aqui, mano? Já era 10 horas da noite Estávamos nos preparando Para o jantar A família estava reunida Sentados à mesa Conversando Se perguntando Como alguém poderia acreditar No Papai Noel Super ansioso O TP refutada novamente Mandou cinco reais Olha essas imagens Do globo no Eclipse Vai tomando negaciosta Não começa a gritar Se ficar ansioso Duzentos e quarenta e cinco Tite E segue subindo E respeita seu Vert Você é o cara mais puro Por acreditar que Eclipse Prova áudio Pum Quem foi essa tio tio que mandou o áudio? Olha lá o King B Puta merda Você, você ainda acredita em que pai não é o pessoal super chatei 2 reais, 2 reais para o pessoal, cadê aquela live 24 horas que prometeu? Que bom, você não é mais uma criança para acreditar nessas coisas, viu? Verdade, mas eu acredito no Ogro Shrek. Eu fiquei... Shrek arromba a porta, meu tio até tenta se defender, mas é solado pelo Shrek. Meu pai fica assustado com o tamanho do poder de Shrek, ele até tenta fugir, mas Shrek pega uma cebola gigante e joga nele, o derrubando no chão. Minha mãe taca o peru no Shrek, mas é em vão. Como o Shrek bate em mulheres, ele dá um socorro sem piedade. 2 reais foram no Banco de Bitcoin, super entraram na minha casa e me comendo, me ajudam. Isso, olha aí, me envolve nisso não, seu merda. O dia foi amanhecendo. Shrek cheia de cebolas. Shrek, o maior beta mandou 5 reais. E aí o motivo. Shrek, não é só um personagem, meu irmão. Nossa, vai tomar, mano. Ó, vai se pinta que me mandou nisso, isso é engraçado. Mas eu perdi 3 minutos da minha vida. Uma coisa que tá com o cunheteiro, gente que é psicopata. A pessoa que fez isso tá preso pra um psicopata, caralho. Você tá maluco. Geraldo, eu acompanho há dois anos, só agradecer, irmão. Leio a Bíblia, esse caminho do Criador, shape de geladeira, fora do sistema. Não acredito em nada que me encontram de primeira. Sempre estudo e tire minhas conclusões. Manda Bíblia e Cal. Boa, João Ricardo. Com certeza que você tem o QI alto, irmão. Vai tomando. Olha que filha da puta. Ô, seu velho. Fih de galinha. Do nada comecei a ganhar fã. Por quê? Porque esse é filho do Silvio Santos. Você faz 500 caras dormindo. O Lai mandou 5 reais. Super, a paz do senhor. Você poderia pedir para o chat dar uma força no meu canal da Twitch. Por favor, que Deus abençoe muito sua vida. Poderia agir esse discurso de um dos maiores nacionalistas que tivemos? A personalidade é baseada na memória. Temos personalidade porque temos memória. As nações também têm uma personalidade. O mosquito mandou 5 reais. Baseada igualmente na memória. Uma nação, quando perde a personalidade, isto é, esqueceu-se das tradições, das suas origens, menospreza o seu passado. Essa nação perdeu o direito de ser independente. Antes de perder a independência, tinham perdido a personalidade. E não souberam reagir. No momento atual do Brasil, vou passar seu endereço. Mais do que nunca, temos que evocar as nossas tradições. Há hoje uma mentalidade de destruição, de ruína, que renega tudo quanto é grande e valioso em nosso passado. 5 reais, mostra uma... 0014, tava 3 semanas sem bater punhete e hoje acordei todo melado. O que eu faço? Já achei que é aí, ó. Não, não, não. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 17, 17, 18, 22, 15, 16, 17, 20, 15, 15, no. Oh, ele vai chorar. Vai tomar banho! Quero tragar, senhor! Vai, você não vai curtir! Seu mamãe não tá em casa pra limpar a terra! Tá feio! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Vai tomar banho! O que eu faço? Invisto ainda! O quê? Como é? Que história de corno é essa? Qual música você tá perguntando? Perfeita ignorância! Até da sua própria língua! Mulheres ápias! Se a tradição é passar de trás pra frente, já diz são as iguais de sobras! Ele não pode realizar verdadeiro progresso! Aquelas nações que perderam o sentido da tradição! Porque quem importa! O progresso material! O progresso tecnológico! O orgulho da ciência! As realizações das indústrias! 5 reais! Se isso tudo não pertence ao grupo! Que ensina na sua live! Sguila Kalebisco 7! Manda doble! Se isso tudo não pertence ao grupo! Então somos uma terra de ninguém! Onde todo mundo vem realizar progressos! 5 reais! Não foi por causa disso não. É porque teve um morfético aí que falou que faz três semanas que tá acordando melado. Pablo Marçal da Twitch. Seu rabo! Seu rabo, boiado! Seu rabo! O microfone tá baixo? Meu peru que tá baixo, porra. Tá lá embaixo, seu merda. Tô vendo ele no ar, tu? O desrespeito à autoridade. Para adancar a faculdade de psicologia, a maioria dos homens são afeminados e muitos são gays. Mas eles se comportam como se eu estivesse no caminho errado por ser hétero. E o professor disse que gays e lésbicas têm fator genético. Isso. Ou seja, você percebe que você se enfiou no MKUltra? Entendeu isso? Chegou já a essa conclusão ou tá difícil? Hein, sua Ana? Ó, fundamental, marcaria por reais. É, a gente já tá sabendo já, irmão. Isso daí é discussão pra marionete. Pagado do sistema. Personalidade nacional? Ou estamos mortos? Mortos pra vida do escopo. Mortos pra história. Chani, vou estudar a tabuada. Me dá um conselho pra me manter confiante. Mas você não decorou nem que conselho é com S? E você não decorou nem como é que usa acento agudo? Vai decorar a tabuada que jeito, irmão? Patético. Esqueça. Esqueça. Apenas aceita que o seu lugar não abate no gado. Junto com todos os perdedores. Assumiu dois anos de tempo. Olha os destaques. Zero, 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 dois, zero, um, zero, um, zero, um, zero, dois, 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 seis, oito, dois, zero, zero, um, quatro, vier. O proliforado que a gente essa beratina é com discussão e dos milhontos e cemutas. Existe a vida com todos os sistemas pontos. Tá bom, tá bom, tá bom, a gente não vai aguentar mais Tira Segue o vídeo novamente para rear Neste vídeo eu vou te ensinar 10 exercícios Vai a merda Marquinhos de bola Olha isso, irmão, olha essa merda segurando Ô, merda Se intoxica A parte do livro que traz em terça 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 Vai tomando Volta a ruxa Caralho Caralho Lazarento É o Kaique Estamos juntos Caralho Uma delas A parte do livro que traz em terça O que está acontecendo A parte do livro que traz em terça 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 Homem areia indiano Só dá uns pagão Super Xandão Eu sou o Felipe Tenho 16 anos Graças a você Um ano e meio atrás Eu comecei na academia Perdi 40 quilos e cresci cerca de 10 centímetros Manda o doble e nunca se esqueça Você é foda Obrigado Obrigado você pela participação Feliz pela sua evolução Uma xícara de chá de açúcar Um, dois, meia Xícara de chá de água, três ovos Uma lata de leite condensado 395 gramas Uma meia xícara de chá de leite 375 mililitros Aconteceu o Kingpin Você não acredita? 375 mililitros Hã? ridiculously Straight up Isas corrasou 375 mililitros Não! A pocagem do caça A pocagem do caça A pocagem do caça A pocagem do caça Eu estou falando daquela que você veio Antes de sair para almoçar Tentei evitar a pesquisa de 100 mm versus mark Não entrei E tá Tomei Nossa! Isso aí Era pra quê? Isso aí era pra machucar 3, 11, 9 Ali é meu chap, treino há 3 anos, natural Chanda o que você acha de dividir o Brasil Um lado de direita, outro de esquerda Não adianta nada Olha pro seu saco Uma bola fica pra esquerda, outra pra direita E o seu pênis continua passando vergonha Sem função nenhuma Essa passou perto Isso aqui tá muito melhor do filho da casa Super Shandam, trem de salcipiano Camão mandou 5 reais Inseriu no meu senhor e vejo que algo está errado Você não sai do quarto só ver terra plano o dia todo Você está atipálido demais De quem que você tá falando aí, ô seu... ô seu beta? Hã? Eu não vejo terra plano Eu te ensino a verdade, ô seu coprólito Camão mandou 5 reais Salve e chumbré Poderiam me seguir Instagram Ano da Puseta do Cristo Grande abraço Que Deus continueu te dando direção E que continuei bravo Ano da Puseta do Cristo É só eu te ensino percebida É só eu te ensino E você E você A gente É só eu te ensino A gente Os caras foram no esgotão gravar mesmo. Os moleques tão loucos. Os moleques só querem uma chance de participar da malhação. Pra provar o seu valor. Tamo junto, Pedrinho, seu Beta. Genão, você parece que voltou pro Prime, tô animado. Tamo junto, irmão! Genão sempre foi Prime. Me respeita, porra. Você tá falando da minha trajetória, merda. Não pode nos parar, Parker. Você é a única presa que... Nós vamos... Te envelhear. Até ter você... Quebrar! Meu amigo... O enxaguante bucal ia bem. Cadê? Cadê? Cựá-se o que tem que entrar. Kadê. Cadê? Cadê? Cadê. Em 2023 eu acabei pegando o costume de me auto-sabotar e isso tá me incomodando muito. Porém foi sem porno porque eu estou livre disso faz 9 meses. Você se auto-sabota porque você, você mesmo não espera nada de si. Você não tem propósito nenhum de vida. O que você tem pra fazer amanhã? Ou melhor, o que você tem pra fazer hoje? Porra nenhuma! Só bater mais uma! Me pague o que você me deve e acha que é engraçado. Porra, lógico que o cara vai se sabotar. O cara não tem propósito de nada na vida, irmão. Enquanto for assim, esquece, bicho. Tamo junto, King P! É nosso! Ainda prometemos acabar com a sua existência, mas não vai ser hoje. Ah não, cara, outra para a dona! Cala a boca e escuta o som do meu corso aí. Eu ia te estompar, mas deixei. Que droga é essa? Que droga é essa? O moleque é bravo! Aquele droga é abençoado por Deus. Assiste o Spooky House. Ah, vai pra puta que pariu, né, irmão? Spooky House tá de sacanagem comigo, né? Obrigado, hein, Kaique. Tamo junto, irmão. Toma aí. O cara vê Spooky House, irmão. Tá uma piada mais punheteiro que esse é impossível. Salve Super Blue Hazel. Avalie a minha lata e já pego umas dicas pra deixar de ser beta. Manda dupla. Você tá louco. Sorte o like na live aí, rapaziada. Tamo junto. Ah, seu morfético! Seu morfético! É a teta esquerda e sua mãe cresce na minha mão também, merda! Super Sejão vai tomando Super Chate de 5 reais. 5 reais from Veroni e Sete Paidus. Ação Imperial, checadora, mandou 5 reais. Infelizmente, não poderei usar a voz do Grumaz. Mesmo assim, irei dar um aviso aos punheteiros da Alá e todos serão estompados pelos checadores. Vai tomando. Serão todos estompados! The Lost Gun 3S Super Chate de 2 reais. 2 reais from The Lost Gun 3S. Virou Varza. Acabou a oposição Poura. Não tem Varza nenhuma não, irmão. Aqui é o Super. Super, o segundo herói da Terra tá de volta. Fiquei um dia sem ver lá porque a vida tá muito corrida. Que ótimo, irmão. Tá na casa do Serjão? Me respeita. Toma aí, ó. Você tá louco, casa do Serjão? Serjão, a gente só vai se encontrar quando for pro debate. Xenão, obrigado pelos conselhos. Através de vocês, estou seguindo o Caminho do Campeão. Podem me seguir no Insta. Claro, irmão. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Grande Guerreiro Super Pirupon. Último herói da Terra mandou 5 reais. Eu bato uma mesmo. Nunca, irmão. É. Vaca. Xandona. Poderia seguir no Insta. Vou seguir aqui, Henrique. Vai tomando. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Coloca essa música feita para saudar nosso Senhor Criador. Ah, vai se foder, mano. Outro vídeo de macaco trepando, vai. Vai se foder. Manda aquele Dumble Biblical. Mano. Mano. Mandou 5 reais. Muito obrigado por ter assistido, mano. Agradeço de coração. Tava com medo de você não ver e mandei um monte de piques igual KKKK. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Aquele Dumble Biblical. Ah, bom. Toma aí, ó. É o Dumble do Super. Deus abençoe, meu amigo. Parabéns aí pela edição, viu? Ficou top o vídeo, irmão. Moleque, ele é esforçado mesmo. Fala, Xandona. Hoje em sede eu tava vendo um vídeo seu refutando todo mundo como sempre. O assunto era sobre dilúvio. Os Globo e Globo estavam ansiosos. Depois fiquei imaginando como seria o dilúvio no modelo do Globo e não consegui parar de rir. É impossível um dilúvio acontecer no Globo, irmão. Patérico, ó. Os Globo e Globo são patérico, né, irmão? Olha lá. Olha esse merda aqui, por exemplo, do Daniel, ó. Leia Isaías 40, 22. Olha isso, irmão. Olha isso. É capaz do próprio desgraçado nunca ter lido. Explica esse vídeo sobre o D.A. Plano e não consegui entender. Vai tomar no cu, vai... Vai você! Caralho. Março HF mandou 5 reais. Salve, Xanditom... É, King P... Solou, King P. Solou, King P. Se puder divulgar meu sorteio, eu ficaria muito grato. O link é do Vaquinha, mas é só pra divulgação, Vaquinha. Muito obrigado, King P. Tamo junto, irmão. Valeu, Pedrinho. Tamo junto. Obrigadão, King P. Deus abençoe, irmão. Você é louco. O link está falando aí de cartão clonado, ó. Você é louco. Reage esse vídeo 4 minutos. Olha, vocês já vimos. Vamos ver. Tem como você seguir no Insta? Tamo junto, Davizão. Vou seguir aqui, irmão. Dá-lhe. Super Xandit, meu amigo quer terminar com a namorada dele, mas fica fingindo que não quer. Então ele não quer. Como aconselharia em seguir o caminho certo da caminhada da sua vida? Manda seu amigo, papo, puta que parou. Tudo bem. É um fracassado. Valeu, Pedro. Patérico. Olha que desgraçado. Olha o que esse meu efeto. Leonardo, super chatei de 5 reais. 5 reais from Leonardo. Salve, Xandão. Você pode falar mais sobre como seguir o caminho do guerreiro. Meu colega vinho está precisando. Abraços. Tamo junto, irmão. Como seguir o caminho do guerreiro? Você tem que ter uma vontade gigantesca de evoluir o espírito, irmão. Espiritualidade é simbora e tudo. Quando demais é acrescentado. Boa tarde, mandou 5 reais. Boa tarde. Curto muito tuas livres. Tô te acompanhando desde 2022. Mano, é meu saco, Xandão. Curto bastante o seu conteúdo. Não tem texto nenhuma. E só mudei de vida por conta dos teus conselhos e ensinamento. Manda um doble pra mim. Ficarei muito feliz. Vou usar seu cupom. Sou o teu fã, Renato Cariani. Nossa, bosta! Corrompido. Já viu esse vídeo? Uai, o que aconteceu, gente? Cadê aquela galera lá que tirou o WhatsApp do ar? O Telegram do ar? Eu acordei. O Twitter tava no ar ainda. Falei, uai? Uai, mas o que tá acontecendo aqui, meu irmão? O que tá acontecendo aqui? Cadê os caras que tiraram o Telegram, o WhatsApp, tudo isso do ar? Por que o Twitter não? Por que o Twitter não saiu do ar, gente? Por que o X, né? Que é o X agora. A gente demora a se acostumar, né? Com o novo nome. Mas, cara, por que? Eu falei, mano, vou acordar hoje e vai tá, né? Não vai ter mais o X. Vou ter que baixar o VPN e não sei o que. O Elon Musk afrontou todo mundo aqui. Eu tenho certeza lá que o ovo vai mandar deletar tudo, vai mandar acabar com tudo. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que o ovo fez? Vocês não vão acreditar. O ovo incluiu o Elon Musk no inquérito das milímetros digitais após o ataque. Agora o Elon Musk não vai dormir à noite. Agora o Elon Musk não vai mais dormir à noite. Eu tenho certeza que a noite passada pra cá, o Elon Musk passou assim na cama. O cara tá com medo. Inclusive, o Elon Musk ganhou. Quem que acredita que vai acontecer algo assim? Tem um diploma, velho. Tem um diploma. De terrorista, né? No Brasil. Em qualquer outro lugar do mundo, ele é um cara que ajuda o planeta, que ajuda os seres humanos, né? Que colabora para a evolução do planeta. Mas no Brasil, não. No Brasil, ele é um miliciano terrorista. É o país do contra. Igual dizia lá no Simpsons, né? Então é frio em agosto? Isso mesmo. E em fevereiro é quente? Uhum. Então é a terra do contrário? Ladrão corre atrás da polícia? O gato tem cão? Não, pai. É só o tempo. E a neve cai pra cima? Ah, cai. Tudo que é dito aqui no Brasil. Olha lá. E a neve cai pra cima. E a chuva também. Há 12 horas e nós lá no Japão, tá todo mundo em ponta cabeça e tá chovendo ao contrário. Até os Simpsons, como sempre, revelando a verdade. A neve cai pra cima. No modelo da bola, a neve cai pra cima. A cachoeira, a água vai pra cima. As coisas vão pra cima. Tá certo. Sim. É o mundo do contrário. O que o que o mundo ganhou hoje foi só do King. Cê é louco. O King P tá fortalecendo demais aí. Deus abençoe. O King P é brabíssimo. O Brasil se leu ao contrário, né? É tipo assim. Alguém fala que cê é bu... Spook House disse que o budismo tá certo e o resto tá errado. Qual a sua opinião sobre isso? Que o Spook House pode ir pra puta que pariu. O problema dele, o que ele acha? Oxi. O que eu tenho a ver com isso? King P super chateiro. Tô lá preocupado com o que o Spook House acha, rapaz. Me respeita a porra. Ah, aí também não. Envolver o Super BB aí também não, né, irmão? Me respeita a porra. Tá maluco? Burro. É o contrário, entendeu? É o contrário. Se você é chamado de... Aí não, o King P aí tá perdendo a linha. Eu não tenho certeza de uma coisa. Burro você não é. Isso é o contrário. Porque é o país do conta, né? Em qualquer outro lugar do mundo, o Elon Musk é ovacionado, né? Por ser a pessoa que ele é. Por ter conseguido o que ele conseguiu fazer. O cara fez foguete da ré. Mas no Brasil não. No Brasil, ele é terrorista. Olha lá, o Harvard é o primeiro terrorista da Harvard do mundo. Conseguiu fazer o foguete da ré. Elon Musk concluiu o curso de miliciano digital e disparar fake news especializado em queima de reputação e ataques orquestrados. Inclusive, depois que aconteceu isso aqui com ele, que... O FBI, mano. O FBI tá indo atrás do Elon Musk. Você acha que é mentira? Você acha que é mentira? A fonte mais confiável do Brasil. A fonte mais confiável do Brasil divulgou isso. Atenção. Por meio de cooperação entre a Polícia Federal e o FBI, as autoridades dos Estados Unidos podem cumprir mandados de busca e apreensão nas residências do investigado Elon Musk. Caraca, agora o Elinho vai, hein? Agora o Elinho vai ser preso, gente. A ordem pode partir a qualquer momento pelo ministro... Ovo. Ovo de morais. A fonte da choquei. Olha que fonte. Gente, coitado do Elon Musk. É a fonte da burrice. Agora ele vai pra cadeia. Ah, agora ele vai. Agora eu tenho certeza que vai. Não tem jeito. Eu acho que o Elon Musk já tá escondido. Lá no bunker dele, né? Por isso que eles construíram o bunker, tá, gente? Tá vendo, gente? Pra fugir do ovo. O ovo levantou e falou, vem cá, cara. Eu vou te pegar, vem cá. Os caras têm medo de um ovo. Você imagina dois ovos correndo atrás de você. E aí você deve estar pensando, né, cara? Não pode ser verdade isso. Mas é, tem gente que realmente, se o ministro ovo determinar a prisão do Elon, ele simplesmente não pode mais sair dos Estados Unidos. É, meu amigo. Porque isso aí é verdade mesmo. O FBI com certeza deve estar atrás do Elon Musk já. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal incluiu o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, no inquérito das milícias digitais. Ih, se lascou, Elon. Já era pra você, velho. Já era. Agora é o FBI. Fudeu. Musk usou a própria rede social para atar a Moraes e ameaçar desobedecer decisões judiciais brasileiras. Os atardes começaram ontem, numa publicação de janeiro, em que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal falou. Parabeniza Ricardo Lewandowski por assumir o Ministério da Justiça. Elon Musk escreveu. Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Horas depois, em outra publicação, ameaçou reativar contas do X, bloqueadas pela Justiça, por desrespeitar a legislação brasileira, mesmo que, segundo ele, isso custasse o fechamento da empresa no Brasil e prejudicasse o lucro. Alexandre de Moraes é relator de inquéritos como o das milícias digitais, que investiga ações nas redes para disseminar mentira e discurso de... Durante as apurações, Moraes determinou o bloqueio de contas de investigados que difundiam informações falsas ou incitavam o golpe. Sem citar diretamente os ataques de Musk, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge... Meu, isso é um circo, mas é lógico que é um circo. O Messias publicou ontem na rede social. É urgente regulamentar as redes sociais. Nossa, os caras querem de qualquer forma regulamentar as redes sociais, velho. Isso já não está regulamentado? O cara pode pegar e tirar o Telegram do ar, o WhatsApp do ar, tudo do ar, a hora que quiser, pô. Isso aí pra mim está mais do que regulamentado. Eles querem regulamentar as redes sociais. É como se já não fosse regulamentada. Imagina. Imagina. Não tem regulamentação, não. Imagina. Quase não existe filtro, não, né? Imagina. A diferença é que vai piorar, né? Obrigado, Carlos Augusto. Deus abençoe, irmão. Eduardo Rodrigues Super Chatei 5 reais. 5 reais from Eduardo Rodrigues. SLV Super Responde essa merda que eu já perguntei em várias livros e você finge demência. Você acha que o criador acha certo você falar esses palavrões? Ah, dá uma pegada no meu saco. Tá bom pra você, senhora esposa? Gostou? Dessa, você gostou? Ahn? Você acha que ele é seu jeito? É? É, é, gente. Você acha ou não? Tem as suas ideias, construa o seu negócio e dê ele pro governo comandar, não você. Esse pensamento ultrapassado está demais, meus amigos. Estado de direito. Descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. Um projeto de lei sobre o tema tramita no Congresso Nacional. O relator, deputado... Eu acho que o Elonzinho merece 16 anos de cadeia aqui no Brasil. O que vocês acham, pessoal? 16 ou 17? 17 anos de cadeia pro C. Elon Musk. Quando Silva do PCdoB disse no X que vai pedir que o texto entre em votação o mais rapidamente possível. Elon Musk evidencia seu desprezo pela justiça brasileira. Que responde politicamente ao buzz dos últimos dias. Repentando decisões... Ah, acabou? Graças a Deus. Graças a Deus acabou. O mais legal é o pessoal usando o Twitch e pedindo pra que um novo... João Pix mandou 5 reais. Super analisa meu chape. Dois anos de treino. Olha os destaques. Pretendo competir. Que lixo tudo isso. Não é mentira. Gastei 20 mil reais no MMORPG novo e não veio arma lendária. Gastei mais do que deveria. Acho que eu sucumbi. Não, você só pode estar zoando comigo. É impossível você ter gasto isso daí. Isso não existe, irmão. Estevão mandou 5 reais. Salve Xandão. Comecei na academia esses dias. Poderia ensinar a fazer pré-treino. Compre o pré-treino da Reis, irmão. 200 ml de copo d'água, joga um scoop lá e manda bala. Carlos Augusto super chatei de 5 reais. 5 reais, fron Carlos Augusto. 5 reais para você abastecer sua BM. Pede pro meu amigo Luca me dar uma chupitinha, por favor. Ah, vá merda. Vá merda sem seu amigo Luca. Me respeita, porra. Que isso? Que isso? Que isso? Salve Xandão. Tá foda arranjar uma mina. No Tinder só trans... Me ajuda. O que faço? Vai a merda. Você tem que se fuder, né? Tá no Tinder procurando mulher. Você tem que se fuder. Super amigo, me ofereceu a noiva dele. Devo aceitar? Só de você estar cogitando isso daí, você já vai pro xeol, irmão. A gente já sabe já do seu caráter. Já vai tomando. Salve Xandão. Boa tarde. Gosto muito dos seus conselhos ajudando essa rapaziada a seguir o caminho da verdade. Obrigado, irmão. Deus abençoe, porra. Estamos aqui na van, indo pra escola e colocamos sua live pra ouvir umas verdades. Tamo junto, irmão. Não deixe o MKUltra da escola acabar com a sua mente, porra. Super, eu quero pedir um conselho sobre o problema que eu tô passando. Não sei o que fazer, mas por aqui é impossível falar. Me chama no Instagram. Você tá achando que isso aqui virou o que agora? Virou piada? De te chamar no Instagram? Ô, irmão. Manda aí o bagulho. Você não sabe resumir as coisas, não? Fala logo aí o que tá acontecendo. Sai fora. Que mané chamar no Insta? O cara tá ficando doido. O cara tá achando que o tempo do Superboss... Você é louco? Para a live pra chamar você no Insta? Você tá maluco? Você manda o problema aí, não resolve na hora. Eu já te mando a verdade. Você toma vergonha na cara. Se você quiser, aí melhora. Se não... Comprei dois livros. A Lei do Frederic e a Desestatização do Dinheiro. Depois eu tento partir pro Bitcoin. Eu tô com 17 anos. Bravo, Pedro. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Salve, Nuncibia! O que anda acontecendo aí que você tá meio sumida? Muito trampo? Dá uma olhada nesse rock foda pra você solar qualquer álcool. Ah, você tá vendo? O macaco trepando de novo, velho. Puta que pariu, bicho. Super. Eu conheci uma garota e nós namorou e até pensávamos em casar. Porém, depois que ela me perguntou sobre o futuro da Terra, eu disse que era plana. Ela me largou porque ela acha que não ter a vida com o desempregado é a planista. E agora? Não. Na verdade, é coisa diferente. Ela te largou porque ela já tava de saco cheio de você ser um desempregado, sem vergonha. Cretino e vagabundo. Aí ela viu que você era terra planista e por ela ter um QI baixo e não compreender bem o que significa isso, ela achou que teve algo a ver com o seu não progresso. Entendeu? Com o seu esfacelamento. Ela falou, larga a mão. Esse aí tá sucumbido. Não leu meu pix. Acabei de chegar. Se me ignorava, denunciar apareceu. Denuncia pra sua mãe. Olha isso. O ator na alta. Cê tá louco. Tá maluco. No vídeo ele fala sobre estar já com saudade da SS na cápsula e estavam a bordo dos astronautas da agência espacial americana. O primeiro é do pessoal mundo árabe a passar um tempo prolongado em órbita. A cápsula da SpaceX deles caiu de paraquedas no Oceano Atlântico, na costa da Flórida. Já vai tomando. Cê é louco. Quanto gado. Quanta gente inútil fazendo peso no mundo, irmão. O que que é isso? Não tem capacidade de pensar com a própria cabeça, nego tem mais. Tá maluco. Já não tenho 13 anos, uma genética muito favorável. Reaja o meu instante. Deixa eu ver aqui, irmão. 13 anos. Pra 13 anos parece que a genética é brava mesmo, hein? Tá muito bom, irmão. Ó. É brabo. Parabéns. Parabéns, irmão. Nunca a Anderline Bia mandou 5 reais. Odeio estar sumida. Sinto o SDDS da energia exalando kkkkk. Muito feliz com a sua conquista. Parabéns pela casa nova. Valeu, Bia. Deus abençoe seu progresso. Brabo. Deus abençoe que cê continue aí no seu progresso também trabalhando bastante, juntando dinheiro e comprando bitcoins. Moleque é brabo, velho. 13 anos. Moleque é muito bom. Parabéns, irmão. Genética boa. Se quiser seguir carreira no fisiculturismo aí, tem chance, irmão. Com certeza. Avalia meu chip, por favor. Comprador de bitcoin do Unobank, mandou 5 reais. Viu a nova invenção do Elon Musk? Ele está desenvolvendo um chip que uma vez implantado a música ecoará pela sua uretra e se irá pela cabeça da sua rola, permitindo que seu pinto vire uma JBL. Oh, louco, irmão. E esse aí é o cara? Esse aí é o cara que é o seu herói? Seu bosta. Hã? Se cê já era punheteiro antes, imagina agora. João Tixx mandou 5 reais. Super. Analisa o chapito e tendo subir proxano. Já vou ver já, irmão. Deixa eu não lembrar que você está me devendo uma caixa de Heineken. Pois é, amor. Esse é o preço que cobrei a gente, você tem que arrombar não com a coisa. Ah, esse filho da puta voltou agora. A voz do Bob Esponja, mano. Vai tomar no... Puta pariu, cara. Eu sabia que estava faltando um filho da puta. Eu sabia que a live estava melhor. Merda. Caramba. Pô, cara, tu nem viu o pisco que eu fiz. E só pode estar lavando o dinheiro. Aviso importante. Se você é Lenny Kett e ou viúva de ditador comunista... Xanda, o herói da terra, mandou 5 reais. Milhões de documentos sujos. Manda dog, sou novo. E manda dog pelas crenças carentes do seu perão. Desse canal... Você está louco, irmão. Acho. Não tem como ver um sonjado, não. Você está maluco. Falando por uma hora, não dá, não. O que é isso, irmão? Xandinho, quando a bitica bater a máxima histórica nesse ralgo, vale a pena transferir para dólar na ledger para segurar os lucros e voltar a comprar... Super Xandão estourou minha calcinha e mandou 5 reais. Cara, eu acredito que sim. Salve Xandão. Eu acredito que sim. Um amigo me ofereceu a noiva dele. Não tenho certeza ainda. Devo aceitar? Eu já falei que você é satânico só por cogitar isso. Manda aquele dobo é sexy sem ser vulgado. Porra! Aquele dobo é de quem vota no Nando Moura. Caralho, quem vota no Nando Moura? Eu não sei ainda se depois que o Bitcoin bater o auge desse ralgo vai valer a pena você vender e depois comprar ele de novo por um valor menor. Preciso estudar isso ainda. Olha essas imagens do globo no eclipse. Vai tomando negacionista. Vulgo Gamer mandou 10 reais. Salve Xandão Braboa, eu sou atirador de Snipe. Você poderia avaliar meus tiros no Instagram? Arroba Vulgo Gamer TMJ Braboa. Irmão, como você é asqueroso. Você é um baratoso. Como tem coragem, cara? Como ousa? Como ousa mandar um lixo desse aqui ou só anda? Você quer ser galo? Você quer ser burro? O problema é seu. Agora não venha o seu saco de quem tem mais de 150 de quem? Quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vai tomando. Vê o vídeo que fizeram pra você. Já vimos. A música... Marcelino Pão e Vinho mandou 5 reais. A música tem que ser na cabeça dos seis anos. Vai se lascar com esse pincher. Acho que ele está usando cartão com nada. Se ele realmente é real, chama ele na live agora. Duvido. Vinho de Moe mandou 5 reais. Super. Você é a pessoa mais importante na internet brasileira pra mim. Não perco uma live sua e assisto tudo relacionado a você. Obrigado por existir, Xandão. Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Tudo nosso, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe. Valeu pela participação. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Ô, Xandão, cara. Sinto muito, cara. Desafio Xandinho mandou 5 reais. Quero uma luta de boxe contra você. Sua roubancia e superba já foram suficientes. Defina as regras, locais e horários. Vou te regaçar frango. Melhores momentos traço. Volta esse teu lixo. Filha da puta. Tá maluco, porra? Cê é louco. Raposito é o mais brabo. Poderia pedir ao chato dar uma força no meu canal da Twitch? Qual que é o canal, porra? Qual subidão sobre o Twitch? Antônio Carlos mandou 5 reais. Salve, super. Boa tarde. Manda, Dolby. Poderia reagir a esse vídeo igual, igual. Que lixo é esse que cê me mandou aqui, irmão? Porra. Na ponta. Cê. Podia resparar a verdade. Estravarem as arterias entupiem o coração. Pô, irmão. Sério mesmo que cê assistiu isso aqui? É sério mesmo? Josué Ribeiro, super chatê de 5 reais. 5 reais from Josué Ribeiro. Boa tarde, Xandão. Fiquei sabendo que você está censurando os outros. Esquichador de galenica mandou 5 reais. Estou descensando. Olá, Xandeco. Como está meu galeniqueiro favorito? O Josué, esse Xandão aí você está falando é o Xandão verdadeiro. Xandão pode dizer o nome da música. Aí está música de Alfa. Noca, Galenica, Olinha, Osbocas. E já vem, não. Cê quer saber o nome da música, é? Que que é? Ai, caramba. Vou mandar o link aí pro chat. Xandão, eu estou pensando em trancar a faculdade. Tá pensando ainda? Não trancou? Cê tá maluco, irmão. Tiago Camprou que mandou 5 reais. Xandão, sem nenhum tipo de zoeira agora. Mas e esse tal desse Elon Musk é uma das pessoas mais prováveis de ser o anticristo. O que você acha? Eu acho que você é muito burro, irmão. Porra. Pra pensar isso aí, tem que ser muito burro. Tá maluco. Queria abaixo de 90, com certeza, irmão. Os 88 aí, por aí. E o Zimpli mandou 5 reais. Opa, super a paz do senhor. Você pode pedir para o chat dar uma força no meu canal de live. Na Twitch, por favor. Que Deus te abençoe. De fake o que eu faço. Fake o quê? King P cartão clonado. Os caras falando que você tá com cartão clonado, irmão. Reage esse vídeo do Inteligentista. Ele falou uma frase despertadora, paramente dos casos, a partir de 13h10. Mandou 5 reais. Obrigado, King P. De verdade, você tá muito agressivo. Ninguém pode falar de terra que você que matar no mesmo dia. E agora viciado no game do Tigrinho. Semana passada votou no Bolsonaro Piqueiro e defende a terra plana. O que tá acontecendo? Caralho. Esse moleque aí, alguém avisa ele que tá na live errada? Uma oita pra live do Casemiro, pô, né? O apocalipse vai acontecer. Não duvide. Mas nós podemos pedir a Deus misericórdia, tempos de bênção e paz. Mandou 5 reais. Boa tarde, Xandinho. Sou um desenvolvedor de gamers. E tenho uma empresa 100% brasileira, Atsuki Gamestudios. Poderia seguir meu projeto no Instagram? É arroba Atsuki Gamestudios. Rejeite o delírio apresentado na TV. Rejeite os políticos. Rejeite a fa... 5 reais foi um Eduardo Rodrigues. Ficou com vergonha de responder a minha pergunta e usou de infantilidade, enfim. Travei o suco. Vai tomando. Não, como assim ficou com vergonha de responder a sua pergunta? Amandou 5 reais e 2 centavos. Agora você quer controlar o jeito que eu tenho que responder a sua pergunta? Eu respondo do jeito que eu quero, porra. Tá ficando louco? Eu respondo na medida exata que a pergunta merece a resposta. Eu só dou a resposta que você merece, irmão. Mais nada. Você que tá todo ansiozinho aí. Vai tomando. Se tu ignorar esse donato, você é data. Mandou 5 reais. Salve, super boceta. Por favor, não me ignore. Já lhe doei 10 reais. Comecei na carreira musical e fiz um covier. Queria que o senhor visse porque sou eu e sou fã. Manda dobre e salve pro meu pai, Eretus Santos. Salve, Xane. Vou te pedir um conselho e peço que responda com seriedade, sem risadinha. Ai, eu já tô rindo, desde sem bosta. Atualmente, tô conversando com uma mina. É? E o que você perguntou pra ela? Se é milério de ouro ou de ferro que tem lá dentro? João Bruno mandou 5 reais. Salve, super. A música que eu estou falando está nesse clique. Segue o link. E pelo que eu vi no Insta dela, ela é meio ateia, satã das ideias. E eu sou um católico, não sei o que fazer, porque ela me faz feliz. Ou seja, você é um católico de piada. É uma piada. A religião que você frequenta não tá servindo pra nada. Você tá no caminho do demônio. Tá caindo no feitiço da bruxinha. Então, logo, você é tão satânico quanto ela ou pior. Eba não mandou 5 reais. Porque ela já define que ela é isso daí. Você viu os canais do Jair Lúcio Rosa, revelar e geopoliticando. E tá se envolvendo com uma pessoa que tem ideias, que tem aí uma... Já tem um tempo que não posta vídeo. Um modo de ver totalmente diferente do seu. Inverso ao seu. Por escolha sua, você tá fazendo isso. Não ser tão satânico quanto ela. Matérico. Bravo, Pedrão. Tamo junto. Depois me fala o que você achou dos livros, irmão. Católico o caramba que ele é. Salve, Xander. Veja esse vídeo do Jorlan. Por isso é minha inspiração. Todo mundo que tá buscando de verdade álcool, tá sendo intenso daquilo. Nem que se a gente toca punheta, meu irmão. Meu irmão, eu quero ser o maior punheteiro da praça. Meu irmão, eu vou tocar 18 punheta por dia, meu pau cai e eu gosto de álcool. Mas eu quero tocar essa porra, por causa de pica. Então, meu irmão, eu vou tocar o dia inteiro no quarto do Jorlan, que se vim copando punheta, caralho. Você tá louco. O Jorlan tá de brincadeira comigo. Mas não deixou de mandar o papo reto, né? Bom, nem preciso falar que vocês já ultrapassaram a marca de 18 por dia. Vocês são campeão mundial de punheta. Vocês são patéticos. Artur mandou 5 reais. Essa que é a verdade. Xandão, conheci minha noiva quando tínhamos 15 anos. Depois de quase 10 anos, vamos nos casar. Conseguimos nossa independência financeira. Ela é enfermeiro e almeide. E dracas ao criador. Ele vem abencoando todo esse tempo e fica dizendo pra garotada. Abso. Parabéns, meu amigo. Deus abençoe você aí. A vida de você e da sua esposa. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Muito feliz aí por vocês. Dá-lhe. Xandão, sou Felipe. Tenho 16 anos. Graças a você, um ano e meio atrás, eu comecei na academia, perdi 40 quilos e cresci 10 centímetros. Bravo, irmão. Tamo junto. O cabeludo mandou 5 reais. Salve, Xandão. O que você acha de limpar a casa antes de receber visita? Kingepi. Super chate. 1 real. 1 real foi Kingepi. Eu aço minha linguiça antes da sua mãe vir em casa. Pra janta. E Magu tá trutando com o simulador CLT. Bob Esponja mandou 5 reais. Xandão, a terra não é plana, para de ser bom o caralho. Já te refutaram um milhão de vezes e você não aceita que a terra é redonda. Eu vou te demitir, vagabundo. Eu vou te demitir, teu filho da puta. Tu tá botando um bagulho na porra da prateleira, mano? É pra colocar junto. Tem espaço suficiente, porra. Coloca junto, vagabundo. Pá. Olha que carinha pra dar um... Olha que carinha perfeita pra dar um tapa, mano. Na moral. Magu tá trutando, mano. Olha o clipe da... Tô botando um produto só nas caixas, velho. Eu acho que tá lotado. A caixa vai ver se eu tenho um. Caralho, vai se fuder, Josefino. Tomar no seu cu. Você é louco. Jogo patérico, hein? Jogo de punheteiro morro. Esse é jogo de punheteiro morro. Mandou 5 reais. Esse é lixo. Parabéns, superfico feliz, irmão. Manda aquele doble brabo. Doble de último herói da terra. Aquele doble do último mamã do orteiro. Ah, seu bosta! Toma aí, ó. Seu merda. A música da qual eu estou falando é a tela que você ouviu antes de sair para almoçar. Tentei encontrar, pesquisando, mas não encontrei. Eu acabei de mandar o link no chat. Voltamos por... Caldo estourado, cara. Avalia meu jeito. Treino há 3 anos, natural. Oh, louco. Oxi. Larga a mão. Larga a mão disso aí. Larga a mão de tudo isso aí. Larga a mão, irmão. Salve o Xanão Bravo. Sou atirador de sniper. Não sei se você avalhasse meus filhos no início. Deixa eu ver aqui, irmão. Porque eu estou esperando sua mãe liberar, irmão. Vai tomando. Vulgo Gamer. Vamos ver aqui o atirador de snipers. Oh, louco. O cara é atirador de sniper no carro. O cara está de brincadeira. Chandon Baladeiro mandou 5 reais. Esse dinheiro é para pagar as dívidas e tirar seu número de serasa. Não use na balada igual eu vi semana passada. Olha esse punheta, meu irmão. Olha esse punheta, meu irmão. Tamo junto. Me inspiro em você. Acordo meio-dia todo dia e beijo homens. Caramba. É um punheteiro para o irmão dos 5 reais. Xan de Gosta de Ola. Gu 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 Obrigado pela participação, Deus abençoe Aproveitando a casa nova Vi o vídeo de eu da Galenica no perfil do Raposito Xandão Da Galenica? Deixa eu ver se eu achei no Instagram Não TikTok Eeeeeee E aí, mandou 5 reais Xandão, olha atrás de você Vi um vulto de um demônio no seu colo Você pensa em jogar Naruto ou LOL algum dia? Não Meu pau na sua mal Onde você coloca mal o negócio cresce Manda doble Aquele doble de quem mama a M Calados, calados Olha o Yuri treinando com bandera Isso vai meter o shape Xandão, boa tarde Treino faz um mês Toma um EI creatine Toma um GH pra crescimento Tenho 14 anos Avalia meu shape nos destaques E me segue por favor Arroba a Sergino 051 E aí, vai, tá chegando sozinho Ouvinho tá chegando sozinho, viu? Ação do leio Ouvinho tá chegando sozinho Que filha da puta, irmão. Esse aí faz o L, hein? Oi, Xander, me ajuda por causa de uma recaída traumatizante que tive com a punheta. Ó, noco. O cara teve uma recaída... O cara ficou traumatizado e foi descontar a punheta. Essa série. Estou com sapo cego. Faz tempo que não vejo perereca. Um abraço pra você, Rengote. Deu vale e nunca, Bia. Você é o cara. Salve, super bluizão. Avalia minha lata e já pega umas dicas de como deixar de ser veta. Ô, louco, irmão. Que merda é essa, velho? Nossa senhora, larga a mão. O cara sai na rua. Como assim? Terra Plana é meu, o ovo mandou cinco reais. Como assim? Assiste uma live Verdades Sem Mentiras. Ô, King P. Pelo amor de Deus, mano. Isso não é possível. Tem alguma coisa errada aí, cara. Cem reais foi um King P. Furei meu dedo num portal enferrujado. Fudeu. Você tá falando sério? Ai, Xandão. Não tomou vacina de tétaro, não? Não tomou vacina de tétaro, não? Pô, não é possível isso. Que saudade de você, Xandão. Ah, não. Ai, Xandão. Tamo junto, ô. É YouTube modificado, Xand. Eu também tô achando que é, velho. Eu também tô achando que é. Não é possível, velho. Isso aí não faz sentido nenhum. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada. Existe isso de YouTube modificado? Existe isso de YouTube modificado? Voltando à casa nova, vi o vídeo de Jodá Galenica no perfil do Raposito. É, eu tentei achar aqui o vídeo, mas não achei, porra. Super analisa meu shape. Dois anos de treino. Olha o destaque. Espreteiro competir. Ah, legal, cara. Vou olhar assim, ó. Ó. Dieta, treino e muita coisa. Jandinho mandou cinco reais. Você devia escrever aqui. O cara tá de brincadeira. Os caras mais burros que já passaram a live. É uma piada. É uma piada. É uma piada. Comecei na cara musical. Pode parecer ruim, mas gostaria de avaliar assim minha habilidade de cantar. Juan Félix Dev Game mandou cinco reais. Vou ver aqui você. Manda salve, super. Mandei um pix mais cedo, porém você me ignorou. Esqueci de colocar o link do Instagram do meu projeto. Dizendo que estava afim de transar numa boa. Patético. Horrível. Meu Deus, irmão. Analisa o shape. Belli Belli me mandou cinco reais. Porque na hora que foi colocar no meu cozinho rosa, você começou a falar que era plano. Daí falei que era redondo e você me chamou de Globa Global. Larga de ser ignorante e vai tomando eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tem linha aqui pra treinar? Não dá não, hein? Discípulo do Xandão mandou 6 reais. Tá indo bem. Fala, Xandão. Já ouviu sua música nova? Tá indo bem. Se não, escute ela. Manda um doble biceps pra nós aí. Vou mandar o link da música barra. O chip tá vindo, irmão. Tá bravo. Supergaisão mandou 5 reais. Xandão, essa sua casa nova também é plana. Não, não. Sua mãe tá debaixo dela de ponta cabeça, grudada pela gravidade. Vai tomando. Parabéns pelo cheiro. Não é possível. Chinês mandou 5 reais. Super algo terrível. Aconteceu comigo. Tenho 18 anos. Era um virgem que ele ia perder o cabaço. Mas não conseguiu uma namorada. Então foi comer um garota de programa. Agora depois de um mês. Estou com doença sexualmente transmissível. O que eu faço? Xandão me ajuda. Parabéns aí pelo shape, irmão. Tá evoluindo muito bem. Show de bola. Continua mandando evolução pra nós aí, irmão. Bora. Bora melhorar ainda mais. Vai tomando. Deixa eu ver o senhor. Eeeeee... E mandou 5 reais. O pior é que não é YouTube modificado não, cara. Ô, King Pê. Cê é louco, mano. Se o King Pê lançar um curso, o nego compra. Não é possível, velho. Obrigado aí, meu amigo. Obrigadão mesmo, viu, King Pê. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe muito, velho. Tamo junto. Tá fortalecendo demais a live. Tamo aqui tentando fazer isso, né, ô Afonso? Tamo aqui pra isso, né? Cê mandou 5 reais. Eeeeee... Esse filho é da puta e me caltrado, maldito, cara. É padrão, irmão. O cara tem um padrão. Ele volta de hora em hora, velho. Que merda é essa, irmão? Ô, pora. E... Pora. E... 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 E mandou 5 reais. Boa tarde, Xaninho. Sou de monitora de games e tenho uma empresa 100% brasileira, a Tsuki Games. Poderia seguir meu projeto no Insta? JunPix mandou 5 reais Abriu o Tefio Supervolta lá Tô seguindo aí, irmão Quem puder seguir aí Hoje é Real Madrid Ah, então hoje você vai perder aí o dinheiro na Bet É a Bet A Bet Seu otário Supervolta Não, de novo isso não, pelo amor de Deus TX mandou 1.230 reais Mandou 5 reais Xandão manda salve pra galera de Poá Que te comeu até enjoa Vai, aberta Caralho Sua mamãe sentada no meu colo Xandão, treino faz um mês Creatina away, 14 anos Toma GH pra crescimento e treino Quatro vezes na semana Acho que consigo ficar grandão? Não Xandão, conheci uma menina Conheci minha noiva quando tínhamos 15 anos Depois de quase 10 anos Vamos nos casar Conseguimos nossa independência financeira Brabo, irmão Deus abençoe Vai tomando Opa, mandou 5 reais Olha o clipe da Twitch que meu amigo viu o seu vídeo Bob Esponja punheteiro mandou 5 reais Xandão, você me usou toda noite no banheiro com a sua galenica me apertando até eu sair do seu cu Fiquei muito aliviado quando você colocou a minha esponja no seu cu e depois peidou Aí ele rebola, rebola também Igor mandou 5 reais Pelo amor de Deus Sabe Xandão, escuta essa pedrada Xandão, boa tarde, treino faz um mês, toma whey, creatina e toma GH pra crescimento em 14 anos Mano, é impossível que você faz isso Você tem que ser um dos moleques mais burros da face da terra pra fazer um negócio desse Deixa eu ver aqui Esse é o seu perfil? Xandão, mandou 25 reais Xandão, comecei a treinar há um ano Obrigado por me motivar, manda a doble agora Eu vou mamar você até você deitar delicioso Tá achando que é piada, porra Aralho King Pê é 500k na semana, irmão Molecada, a molecada tá ansiosa com o King Pê, bicho Bob Esponja Invertido mandou 5 reais Xandão, suas lives têm animado muito Poderia me seguir no Instagram? Abração e vai tomando Já ouvimos já Ficou brabo, hein? Coração na cidade onde as sombras vaqueirão Surge um herói da neblina com a força das mãos Super Xandão, contra esse mundo caído Super Xandão, contra essa noite em chão Enquanto, mandou 5 reais Xandão, então, as imagens pequenos e telescópios de outros planetas Estrelas esféricas também são mentiras E sudoeste que a Terra é plana Cua muito burro Animal menos 200 Te deve ter injetado óleo até no cerebro Super Bosta Super Bosta Super Bosta Super Bosta Super Bosta Isso aqui ficou top demais, irmão Mercado da Braba Super, algo terrível aconteceu comigo Tenho 18 anos Era uma virgem Queria perder o cabaço Mas não conseguia Uma namorada Então fui comer a garota de programa Agora depois o mês Mandou 5 reais Salve Super Manda aquele Dolby de campeão da Terra Nesse caso aí Nesse caso aí É só você esperar Ponto aquele Dolby de quem mama muitos pintos Espere o cachorro do inferno, irmão Você já tá marcado Reage esse vídeo aí, por favor, irmão Vai tomar no seu rabo, moleque desgraçal Que o cara me manda, irmão Igor Rodrigues Super Chatei 13 reais e 47 centavos Euro 2.49 From Igor Rodrigues Hoje a farmada é esta lendária Seu rubu Vai tomar de Vênus mandou 5 reais Deus abençoe Fico pasma de que um homem homofóbico Transfóbico Intolerante religioso e etc Ainda consegue ter fama De quem você tá falando, ô seu lixo De quem você tá falando, ô seu bosta Tá maluco, porra Xandão, o namorado da minha tia xingou ela Porque ela tava bêbado Eu ameicei dar um coça nele Se fizesse de novo Mereço o Double Brava, é isso aí Vai tomando, porra É isso aí, tem que defender sua tia Oi Xandão, o seu novo mandou 5 reais Oi Xandão, desculpa vir com esses papos de idiota Mas estou muito mal Peguei a pessoa que eu amava Não sente mesmo Eu não vou acabar minha vida por causa dela Mas eu realmente estou muito esgotado Me dê um conselho Salve Xandão, eu escuto essa pedrada Ah, essa aqui é foda Joazinho Xandinho mandou 5 reais e 2 centavos Xandinho, meu lindo O Youtube infelizmente não está notificando suas livros Ou você começou agora Estou na sede do nosso partido Tocando minhas 5 pupinhas da tarde Somos seus fãs Faço parte do seu partido PPL Partido Punheta Livre Manda Bju Ei, mandou 5 reais Salve Xand Manda um abraço pra gente Saiba que o negócio ainda está de pé Só esperando uma posição sua Abraços Ô, vá a merda Não tem negócio nenhum não Esse cara fica falando isso Está dentro do ano passado falando isso Está maluco, porra Desculpa ver com esses papos idiotas Mas estou muito mal Porque a pessoa que eu amava Eu não sei do mesmo Ah, vai tomar no rabo Toda velha é minha história Olha Olha Embram com suco reais Olha Olha isso Olha isso Cara Sempre a mesma coisa Tá Que desculpa Vai se foder E não vou acabar minha vida por causa dela Toma vergonha na sua cara e vira homem Pega uma enxada e vai trabalhar, moleque Porra E mandou 5 reais Olha Sentiu a minha falta Voltamos Venho por meio deste declarar guerra novamente Ai, que moleque desgraçado Xandino Cê tá descansando na cabeça Mandou 5 reais e um centavo Ajuda aí O que cê faz o que sua anda Para de mandar isso Calados, calados Você tá louco? Você tá louco Cadê aqui? Vamos ver um vídeo aqui Estompando globe-globes Olha 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 o nível do globe-globe Que vem pro debate Vai deixar eu ver Estampar o globe-globe Vai pra puta Que pariu Caralho Ô, porra Meu Deus, irmão Só quero discutir Só que a ciência com ele Vamos discutir, ô, não Vocês têm coragem ou não? Quer discutir a ciência Quer discutir a ciência? Quer discutir a luz aqui, ó Só que vocês Vê melhor meu rosto Tá vendo aí? Olha o rosto do globe-globe Vai discutir a ciência Agora sim A carinha dele Esse aqui é o globe-globe Que comenta lá, ó Que faz comentários Audaciosos Perniciosos Agora vem Você mostrou o rosto Tem espaço pra conversar, ô Vai lá, isso Então vamos falar então? Pode falar? Vamos ver Pode Você se compromete A ter respeito no canal Pode ficar à vontade Não, não vou nem Olha, eu até sei usar apelido Mas não vou nem usar apelido Pra não deixar o escuro bravo Que eu sei como é que ele é Eu só quero debater, só Então o negócio é o seguinte, ó Posso fazer a primeira pergunta Que que fez? Vamos mudar aqui Vamos mudar o computador Deixar só pelo celular Vai começar a merda Do WWJ Puta aí que pariu, irmão Estamos juntos, Roxinha Boa aula pra você, irmão Tudo nosso Deus abençoe Deixa eu pegar um pouco Deu agora, peraí Do WWJ Mandou 5 reais Mandou 5 reais Mandou 5 RS Mandou 5 reais 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 Vai tomando seu bosta Tia Muxando Alman da Dobre E paro de gritar seu merda Cabeça de Porco Mandou 5 reais Mandou 5 reais Mandou 5 eeeeeeem Mandou 5 reais Se... Se... Minha... Minha... E... E... Se... E... Se... O elenco caíta 777 mandou 5 reais. Xandir neste vídeo, cara, enfatiza que Aristóteles mediu o diâmetro do sol, mas as pessoas usam isso de má fé para defender a bola molhada. Por que toda vez é assim? Sorta o like aí na live, hein, rapaziada, porra. O que falaram aí agora? Sim, rapaziada, rapaziada, rapaziada. O que pegam a cena? O Xandrão tava rebolando, banheiro. É, fui lá limpar a bunda de sua mãe, tava cagando. Burtur, 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 eei, 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 mandou 5 reais. Salve, super bluês, ou aqui é o João Modé Sobetinha. E segue no insta, arroba, João Modé, com um agradecimento ao foludo, um beijo gostoso no Alexandre. Tá bom, então eu vou pedir a pergunta. A pergunta do Cláudio Cláudio Cláudio, já não dá pra ver que não sabe nada. Vou falar qualquer coisa aqui, eu quero saber o que vocês pensam primeiro. Explica aí pra mim primeiro. Não, explica, explica primeiro, ué. Cara, vai correr agora, hein. Pera aí, cara, quando eu mostrar a sua voz, será... Irmão bolsão com reais. Esse cara, ué. Ô, vai se foder, dá um tempo aí, ô, seu merda. Deixa estampar os Fláudio Cláudio aqui, eles tão passando vergonha. Caralho. Porra, que isso, cara? Puta merda, irmão. Não ia pra pagar nada, agora o meu rosto aqui, tô achando o vivo, filho. É nóis, mano, vai. Ouve, espera aí. Não vai não, filho. Tu tá brincando sozinho, rapaz, igual fala o Xandão. Marceline sem cabelo e mandou sem cabelo. Se quiser trazer o Xandão. E aí, superioridade, comprei duas camisinhas na Armin. Puta que pariu, que camisa boa. Parece arte que eu estou sem camisa de tão leve e colada nos meus músculos imersos. Manda um salve pra galera que está te vendo aqui na minha pet shop. Carvalho, camisinha. Um salve aí pra galera do Pet Shop. Deus abençoe, porra, tamo junto. Xandeu e meu amigo não estamos aguentando mais escola. O que devemos fazer para estampar os Globo Globes? Vai tomando. É só aprender a termodinâmica, Rochinha. Vem com o Supra, irmão. Pra destruir a gravidade. Gustavo mandou cinco reais. Cara, comprou a camisinha da Armin. Boa tarde. Vencendo já logo cedo, fazendo dieta. Meu rei me consegue me auxiliar? Fui convidado para entrar na maçonaria. Porém, sou cristão e tenho dúvidas. Poderia me dizer o que faria? Ô, louco, você é cristão e tá com dúvida, hein, meu irmão? Você sabe o que é maçonaria? Você sabe? Você sabe quem que é o pai da maçonaria? Pesquisa quem que era Albert Pike. Aí você tira suas dúvidas. Não, também pode trazer, meu irmão. Você queira ser um aluno. Pode trazer ele também. Não precisa não. Tem medo não. Cara, eu tô um ano fazendo live. Você não tem assistido minhas lives, não? Não, eu assisto, mas eu não quero entender. Eu tô falando assim, eu coloco um cara que entende ciência. Eu tô a primeira correr, né? É a primeira correr, né? Olha, rapaz, olha aqui. Eu tô falando, você viu minhas lives? Porque se você já assistiu minhas lives, você vai saber o ponto de vista que nós temos da termodinâmica. Não, vocês falam que ela explica o sol da meia-noite. Não, eu quero entender melhor. Ai, caramba, rapaz. Da onde saiu isso? Passivo mandou cinco reais. Puta merda. Mas ontem, quando tava arregaçando, o pai estava mansino. Espero que sua família já saiba da nossa relação. Vai se fuder, vai se fuder. Tem um detalhe pra mim aí. Explica aí, vamos ver. Primeiramente, você vem com o assunto, já vem especulando. Cadê a prova que você tem no sol da meia-noite? Você tem uma observação aí? É um mangue-vigo na internet. Não, não. Vocês vão negar. Cara, eu tô perguntando. Cadê a tua observação? Cadê? Cadê a tua observação? Ah, eu vou fazer um desafio. Eu vou aí te arrebentar. Só vem essa merda! Vem lá! Pura! Serginho, fã número um dos Xandão, mandou cinco reais e sete centavos. Xandão, tenho 14 anos e treino faz um mês. O que você disse que NN posso tomar creatina? O NGH pra crescimento? Abrei minha conta, segue lá. Vou pra Serginho, 051. Seu corpo já tá exalando, GH. Você só tem 14 anos, burro. Vai pra rave com os piques? Vou lá pagar um sargado pra sua mãe dançar funk com ela. Só 10 mil? Vou ser provado que não existe. Cara, eu tô te... Senta no meu bimbolão, mandou cinco reais. Super, tenho 13 anos e comecei a academia. Todo mundo fica falando que é cedo demais e que é pra eu parar. Isso vem me desanimado bastante. Devo continuar ou esperar mais um pouco? Você tem 13 anos. Aprenda que na sua vida, quando você tem um objetivo, você tem que seguir em frente e não se importar com o que estão falando. As pessoas falam da boca pra fora sem saber. Elas gostariam de ter a força de vontade que você tem. Apenas continue, irmão. Vai ser ótimo pra sua saúde. Pode explicar um pouco sobre supertexto? O supertexto tem vários aditivos lá nele. Vários aditivos, aliás. Que fazem com que a sua limita funcione melhor. Olha isso! Que faz com que a sua limita funcione melhor. Vai melhorar a sua performance, sua força, sua disposição verda. Cadê a sua observação? Ah, observação, velho. Eu nunca fui lá, mas eu sei que a... Eu não vou ver isso. É matemática. É matemática, xerá. Então você tá agindo pelo que falaram pra você. Beleza. Não, pelo que eu sei que existe. É matemática. Você já ouviu falar? Matemática. Se o Scur apresentar a densidade maluquinha que é a teoria dele aqui, eu ponho 10 mil no pique pra vocês. Põe uma matemática aí da teoria da densidade invertida no Scur. Põe aí pra nós. É pra ver. Agora. Deixa eu fazer um desafio pra você. Beleza. Você quer pagar. Então beleza, pega o cálculo que eu apresentei. A dois, cinco reais e dois centavos. Vou ver se é aí. Nós no ponte do... Começou a guerra. Que merda é essa? O PPL se erguei no caramba. A questão do empuxo lá do experimento com o risco, faça o cálculo e prove que eu estou errado. Certo? Vamos começar. Pera aí. Tu não é cientista. Tu não é cientista, meu. Tu tá entrando aqui pra desafiar. Eu quero que você calcule. Saúde, urubu do Pix. Você podia reagir a um vídeo de dublagem que eu fiz. Ficou bem engraçado. Eu só tenho uns três minutos. Link do vídeo. Já vejo já, irmão. Próprio, isso tá errado. Mas você quer usar a calma... Não, você não tem que explicar. Mas vai dar certo que o seu cálculo é baseado na teoria do Globo, cara. Você tem que entender isso daí. Então, Próprio, isso tá errado. O empuxo só funciona porque o Globo existe. se for... Ai, caralho, o cara não sabe... Pantaneiro 007 mandou cinco reais. Não sabe nem a cidade que ele mora, caralho. Para de fazer live e pedir pizza. Que porra é essa? Sabemos que você usa o dinheiro pra assinar OnlyFans e sucumbir a madrugada toda. Uso sim. Pra investir na sua mamãe e fazer OnlyFans. Tô de plano, a terra não impulsionou. O empuxo nem desqui, rapaz. Olha, pra você ver, tu não sabe o que tu fala. O cálculo que está feito lá do empuxo, tá provando que o empuxo não mudou nada. É insignificante. Mas ele é burro. Ele não viu o experimento. Se ele viu e sabe, ele é desonesto. Você não entende? É burrinho, é um androide. Dois reais. Dois reais. Bora fechar a live, já farmou. Não faz nem nada, não. E rambou cinco reais. Mano, toda vez rambou cinco reais. Caralho! Caralho! Porra, mano, esse moleque eu militava, cara. Só foi me enxergar, olha isso, irmão. Deixa a gente ver, porra. Faça, prova que eu tô errado. E aí? Ah, mano, para com isso, velho. Não fala isso daí, não, velho. É tu, meu irmão, tu tá tirando saco, minha cara? O cálculo tá lá. Eu apresentei o cálculo na live, até agora. Não, esse cara... Primo, ei, 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 esponja, ei, 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 mandou cinco reais. Xanxan. Agora há pouco, estava assistindo um vídeo com meu amigo e ele deitou a cabeça no meu colo. Aproveitei a chance pra testar ele e coloquei o peru pra fora. Não passa. O moleque é muito gay. Caiu de boca, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Caralho, que moleque, filha da puta satânico, mano. Vai jogar no pene tobacco. Que moleque no origem, que desgraçado. Olha isso, na seguida, já vim isso. Vai se fudendo. Vai se fudendo. Vai se fudendo. Vai tomar, não? Não sei, o cara é muito filha da ferra. Porque meu peru é gigante. Morfioso. Não apareceu um globalista pra refutar o cálculo, falando que você tá errado. Não, não é globalista, rapaz. O globalista tá falando o quê? Cientista? Cientista? O Xandão Arrombado, me ensina aí como é que eu faço pra mandar mensagem de voz. O Arrombado. Ai, isso é culpa, caralho, velho. Você não vai nem perder tempo, eu só só equipar. O que quiser. Kingpi, super chatei, cinco reais. Cinco reais for um Kingpi. Um grau, temporada. Dois graus, temporada. Iaipai, três graus, temporada. Eu tô leque, quatro graus, temporada. Primeira temporada da live esse ano. Se cedilha, se cedilha, se cedilha. Segunda temporada, e aí pai? Comidou de Xandão, mandou cinco reais. Xandão, como foi dar o cozinho pela primeira vez, não vai mentir. Se ficar bravo ou brincar, é porque deu mais três vezes seu testista FDT. Xandão, como foi dar o cozinho pela primeira vez, não vai mentir, não vai mentir. Xandão, como foi dar o cozinho pela primeira vez, não vai mentir. O que é que você tá fazendo? Você esquece daí? O que é que você pode sonhar com? Vim, vamos suco reais. O que é que o sacanho vai ser estomado? Esquece. Sacanho o resto da vida. O que eu quero saber é que vocês podem explicar. Eu quero que você refute o cálculo apresentado. Você tá pedindo cálculo de besta... Põe ele na tela então, põe ele na tela aí. Põe ele na tela, vamos ver. Tá certo, põe ele na tela aí. Não, então põe ele na tela então, põe ele na tela pra eu ver. Eu vou colocar na aba da minha comunidade. Não, mas agora eu tô numa live com você e não dá pra assistir outra live, cara. Põe ele na tela, eu cálculo então. Meu Deus, cara, tu não vê minhas lives, cara. Mandou cinco reais. Eu vejo, mas agora não dá pra eu entrar lá pra eu ver os números com detalhe. Abra um super chato e dois reais. Moleque Lazare. Sabora, que isso? Os caras tão lavando dinheiro do caralho, irmão. Cê tá louco. Que vergonha, bicho. Vergonhoso. Vão ver. Eu coloquei na live, cara. Os caras já falam que eu sou urubu e eu que lavo dinheiro. Bande Morfete. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Como esse moleque faz isso, cara? Raluco. Quem disse, desgraçado? Me passa o seu Insta. Até hoje ele não passou. Chato e morfioso. Quem que pega lá o cálculo e faz, ninguém pega. Não, sim, mas então vai ter que seguir outra live, porque eu vou ter que analisar com calma e tudo. Se eu não tiver os números na tela, que eu não consigo analisar agora, velho. Tem que ser depois. Aí eu posso entrar e mostrar pra eu conversar de novo. Então você tá atrasado. Pega o cálculo lá. Quando você refutar, isso também tem moral pra falar. Não, mas vamos conversar um pouco aqui. Você não pode conversar um pouco sobre a termosinâmica? Cinco reais. Faça a pergunta aí. Mano, esse moleque tem alguma coisa errada. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Tem alguma explicação por trás. Esse cara não pode estar aqui só derrubando. Alguma coisa tem, irmão. Aqui, perdendo tempo, se você não fizer a pergunta objetiva. Faça a pergunta tua dúvida. Salve, Xandão. Eu tava na escola e acabei cagando nas calças. Senti o cheirinho de bosta. Saindo de lá, eu comecei a comer a merda. Aldo, beber merda. Comer. Xandão pode cagar na minha boca. Vai. Por favor, Xandinho. Cade em mim, por favor. Tem um boto de mijo. Outro de bosta, irmão. Pode tomar, irmão. E você fala teu ponto de vista, segundo a ótica do globo, eu falo sobre a terraplana. Sim? Não, não. Eu já pedi pra você. Eu já fiz a pergunta. Explica pra mim o que vocês realmente entendem da termosinâmica. Porque, de acordo com o que eu entendo, de teoria, não é o que vocês falam. É isso que eu quero saber. Eu quero entender o que vocês realmente fez. Porque, assim, de acordo com o vídeo, não é o que vocês falam. Vai tomando o que eu vou te dando. Tá, mas a termodinâmica faz coisa que não tem nada a ver, velho. A termodinâmica é basicamente assim, ó. Vou explicar pra vocês. Significa que, ó. Matéria e energia são diferentes formas, é a mesma coisa. E elas não se criam e nem se destroem. Isso é basicamente isso. Tá lindo, cara. Ah, mas foder, Nash. Você também, seu merda. Tá lindo, cara. Eu tô lendo aqui, ó. O computador aqui, ó. Não tem nada a ler, não. O computador aqui, ó. Ó, aqui é o Yacht. Não, vamos. Mandou cinco erros. Tem nada, não. Tô na live aqui. Tô pelo computador, pelo celular, rapaz. Tô lendo nada, não. Quantas leis já são provadas? Quantas leis? Tem várias ali. Quantas leis? Não, não. Tem várias leis. Quantas leis? Fala aí, cara. Fala quantas leis. Tá, agora é. O problema deles é... Fala quantas leis. Tem várias leis, cara. Tu não sabe nem quantas leis. Tem várias leis, cara. Lógico que eu sei. Tem várias leis. Sem olhar no Google. Fala. É, o Bruno. Olha lá, ele tá buscando. Fala o que o Google Valoride gosta, galera. E ele nega. Cê escuta o tec, 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 tec. Ele nega, o desgraçado. Ai, meu Deus do céu. Ah, se liga. Tu não sabe quantas leis tem. Fala aí. Fala lá, lá, buscando o Google. Ele não deixa a gente falar, Mauro. Ai, meu Deus do céu. Não, vocês não deixam os outros falar, mano. Vocês quer que a gente fala, não quer que vocês não deixam falar, mano. Ele respondeu. Tem várias. Eu perguntei quantas. Não perguntei. Eu perguntei quantos. Objetivo. Quantas leis tem? Cara, não tem que... Tem pelo menos cinco leis já comprovadas. Super Guilherme, o senhor do primeiro, ele mandou cinco reais. Esse cara é um bobo da cor. Salve, Suter. Assiste sua live aqui do trabalho. Você não prova nada aqui de calça da teoria da identidade divertida também. Ninguém tá falando nada aqui. Eu tô respeitando você. Qual questão que é? Manda aqui que eu já respondo já. Super Guilherme é chato, seu Beto. Faz collab com o Renan. Colab com o Renan. Você tudo sabe que falou assim. E daí que ele ensina a gente, cara. Para, irmão. Ah, se liga. Você aqui não sabe nada, velho. Se liga, tu não sabe nem quanto a corrente, hein, rapaz. Tá. Então explica qual que é a lei que vocês explicam só na minha noite. Explica o que eu tenho, então. Cara do céu. Qual que é a lei que você explica a ausência de curvatura? Vamos lá. O que você quer ir pra esse lado? Ah, você quer que eu explico? Isso é fácil. Vamos lá. É a gravidade, amigão. Ai, 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 ai. Essa assim, ai, ai, cai, assim, que que é? Ai, mandou cinco reais. Ai, meu Deus do céu. Olha esse cara. É a gravidade, amigão. A gravidade, ela explica a curvatura da terra. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. A gravidade, ela explica a curvatura da terra. Esse cara é ator. É o ator pago. É o ator pago. Que eu, ator pago. Não, mas é a gravidade. Mostra aí. É o gráfico, é o gráfico. Não, mas vai, vai. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Mostra. Ó, você tá perguntando, você tá perguntando pra mim provar aí qual é a lei de prova curvatura, não tá? Posso fazer uma pergunta pra você no meu avô? Não, olha pra você ver. O negócio é o seguinte, ó. Não, vou fazer uma pergunta. Acredita que existe todos os outros planetas ou só a terra só? Como é que funciona aí na teoria de vocês aí? Porque tem várias teorias da terra plana. Eu assisto o canal do Juca, eu vejo o canal do Bruno. Eu sei que tem várias teorias e vocês sempre diferem. Então qual é que você e o Roberto acreditam? Tem os outros planetas ou não tem? Explica aí pra nós. Ah, pelo amor de Deus. Esse cara aí, por favor. Ô, irmão, quem contratou você, cara? Tá doente esse Bob, você deve estar, né? Na boa! Olha, planeta, tá falando de céu, né? Pra mim não existe, mas eu não tenho... Eu não falo sobre planeta, sobre céu, porque eu não posso... O voador mandou 5 reais. Não, mas eu falo que tem um monte de terraplanistas que acreditam que existem outros planetas. Eles acreditam que existem e acreditam ainda que é de forma esférica ainda, só a terra é plana. Eles acreditam nisso, e vocês sabem que tem. Então eu tô perguntando pra saber o que vocês acreditam. Pra começar, só pra saber, entender o que vocês acreditam. Deixa eu mostrar uma foto pra você, que eu tive essa semana lá em Nova York, lá na 5ª Avenida. Eu tava numa loja de pedras lá, sabe? Preciosas. E lá eles tiram aquelas pedras que eles removem do local. E vocês falam que tudo, na natureza, tende a ser esférico por concentração de energia. Que é a maior maneira de concentrar energia, né, Scur? O T se mandou 5 reais. Salve, Xandão. Salve, chat. Pode me ajudar? Faço stream todo dia. Tenho 23 seguidores. Tu é foda, manda doble. Tá bom, Chão, irmão. Vai tomando. Depois eu divulgo o porado. Vamos ver se é assim mesmo? Vou achar uma foto aqui pra vocês. Mano do céu, velho. Passei esférico, tem que ter 900 quilômetros no mínimo de diâmetro, velho. Senão não é obrigatoriedade. A pedra tem 900 quilômetros de circunferência? Se ela tiver 900 quilômetros de circunferência, eu bato o Markel. Ela for flama, eu bato o Markel agora. Tem que ter no mínimo 900 km de circunferência pra ser de forma esférica, obrigatoriamente. É igual vocês leilou a questão dos gradientes aí que tem nas temperaturas. É mais ou menos isso, né? É igualzinho. Uns falam 900, outros falam que tem que ter 100 metros, outros falam que tem que ter 500. Não é não, né, cara? Vocês são... Você é muito mercenário. Como assim? Por que, Eduardo? Tá tirando, irmão? Tem bem cenário. Mas é quanto, cara? Tá gestionado nesse vídeo de ouvi-las. Olha isso aqui. Não, mano, na boa, velho. Vocês não aceitam os cálculos da ciência, velho? Vocês não aceitam, tipo assim... Eu tô usando o cálculo do impulso da ciência que você defende. Como que eu não aceito, cara? Mas não pra provar. Mas não pra provar. Mas não pra provar a infelicidade. A infelicidade tem que ter mais de uma ceminha. Tá provando o que tá provando naquele experimento aqui. Não será nada, 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 nada dentro daquele pote. E vocês podem pernear. Vocês podem rolar. Pode ficar em posição fetal. Beijinho na boca, chorando. Cara, vamos colocar na aba da comunidade. Tu entra lá amanhã, tu tá lá, beleza? E olha os outros que tá lá. Mas tem que falar uma coisa pra você, ó. Se você não sabe, tem vários vídeos mostrando na internet como funciona esse negócio da infelicidade, velho. É uma coisa que tem que entender que é só acima de 900 quilômetros. É obrigatória meio esférica. Mas abaixo disso daí. Pode ter qualquer tipo de forma. Não precisa ser esférica. O meteoro, por exemplo, com um quilômetro de diâmetro não vai ter forma esférica. Não é obrigado. É. Tudo com mais de 900 km é uma esfera? Mandou cinco reais. E esse aqui? É. Esse planeta aqui tem mais de 900 km? Circunferência ou Globo e Globo? Hã? Esse aqui com forma de bola de rugby? Hã? Esse aqui tem? Mas ele não é uma esfera igual a Terra. Perfeito igual a Terra. Ou igual aos outros planetas. Não é verdade? Hã? Esse aqui alguma coisa deu errado. Ele é igual a bola de rugby. Esse aqui já é diferente, já. Hã? Ah, ele azedou. Já mudou, já. Então não é. Então esse negócio de obrigatoriamente é uma esfera, não. Ó a piada. Ah, não. Mas se você tem forma esférica com uma banana, não é obrigado por ter forma esférica. Você tá firmando. Beleza. É a ciência. Se você refuta, você tem que refutar baseado nos cálculos 100. Você tem que refutar. Fazer um cálculo novo e mostra que não precisa ter 900 km para ser esférico. E aí sim, tem que ter cálculo. Beleza. Então, quando eu vou lá filmar, que é um mundaréu de filmagem que eu já fiz em dois anos. Com as miragens inferiores, que o menos denso tem que estar abaixo. Como é que você explica isso no teu modelo? O menos denso... Meu Deus, o menos denso tem que estar abaixo. Não, não, peraí. Agora deixa eu falar. O menos denso tem que... Me mandou cinco reais. Salve, seu buchinha. Tudo bem? Adivina quem é? Aqui quem fala é o João Muder, sou o Betta Allan. Me segue no Insta, arroba João Muder. Seu bucho destico, se eu te vejo na rua, vou chupar esse topal de oito centímetros negativos. Vai se fundo, filha de uma puta. Isso é... Moleque. Vai a merda, porra. Tá abaixo, mas denso em cima. E como é que os aviões voam, então? Explica pra mim, na teoria da densidade invertida, explica aí como é que funciona o avião voando, então. Já que... Onde o avião voa melhor, no ar frio ou no ar quente? Mano do céu, eu não tô com uma coisa dessa, cara. Onde que os aviões estão pegando as pi... Pô, na moral, isso não é normal. Esse moleque... Esse moleque é o mais lazarento que já surgiu na fase da terra. O que é isso? O que é isso, mano? Você tá louco, velho. O cara não deixa nós terminar de ver o reato do bagulho, irmão. Sarreipo Xandinho mandou cinco reais. Salve, Xand. Obrigado pela mudança que você faz na minha vida e por mostrar a que Jesus pode fazer na minha. Se puder me seguir no Insta, fico emitegrato, arroba no id.019. Já sigam já, irmão. Tamo junto, Deus abençoe. Valeu, Tênio. Pistas são maiores aonde? Nas regiões quentes ou nas regiões frias? Tu sabe disso? Estudou? Não, eu sei, mas acontece que as pistas são maiores, mas não... Pá, por causa da do que vocês estão falando aí. Sim, porque o avião... Não, não. Não é porque... Lá na Antártida a pista é pequenininha porque a gente vai que a gente vai ao Ceará. Eu descobri também que os peitos dessa mulher é igual a terra. Ô, meu, aí... O que é que esse moleque mandou? Quem que é esse bosta? Quem que é esse bosta? Quem que é esse verme? Cadê? Cadê o lixo? Filha da puta! Essa vozinha dele... Pois é amor, foto dos seus 45 centímetros mandou cinco reais um centavo. Se... Ei, caralho... Eduardo Ferreira... E... E... Mandou cinco reais. Primeiro comandante dos piratas do... Xandão, o que você acha de quem refuta a verdade é óbvia? Como assim, irmão? O deserto do Zara. Aí lá no deserto do Zara a pista são cinco, seis vezes maior porque a deserto é igual na verdade. É isso que você tá querendo dizer? Véi, tem um monte de coisa, tem a aderência do solo, tem um monte de coisa que vai nessa conta que você não colocou, véi. Imagina um avião numa pista curta, com o chão coberto de gelo. Como é que vai ser? Você já parou pra pensar nessa situação, parceiro? Eu acho que vai deslizar, né? Olha pra o que o que tá falando, a pista é mais curta, onde que é mais frio. Sim, eu sei, mas... O cara não tá entendendo, véi. O cara não deixa a gente terminar o raciocínio, mano. Eu fiz a pergunta. Que raciocínio, meu filho? O que eu quero dizer pra você é exatamente isso. A aderência é diferente, por isso que tem a diferença no tamanho das pistas, véi. Se você pegar uma pista normal assim, é lógico que o avião vai precisar de uma pista mais longa. A aderência do avião, pneu, tudo. Além da taxa de meus pés, até a tudo. Eu tenho um fetiche em cadernas calça e comer a merda. Queria trovar a sua. Pode me encontrar na zona leste pra eu comer sua merda. Você vem por cima e eu começo a lamber seu cozinho e você cabe em mim. O cara já tá no último estágio de uma posição demoníaca. É quando o demônio faz ele comer a merda de todo mundo, irmão. É só, mano. Não é só a laca. Mas dentro em cima ou embaixo vocês falam não, véi. Meu irmão. É não, véi. Isso aí, véi. Não sabe nada de termos não. Isso aí, véi. Ó, qual que é a temperatura lá na região? A maior pista do mundo está na região próxima do deserto do deserto. Sabe quantos metros não tem? Não sei. Não sei que ela é mais longa não, tudo bem. Não é o eu, o Spur, que tá falando. Isso aí é os dados da aeronáutica, tá? Que fala que ela é assim. Porque lá o ar, por ser mais quente, a pressão é maior, a densidade é menor. Tem mais dificuldade, tem que ter mais propulsão e tem que ter mais espaço pra ele conseguir fazer o levantar voo, cara. Não é nada que eu tô falando, entendeu? Não, eu sei. Não, mas tem sim. Na hora de pousar tem essa diferença, sim. Na hora de pousar tem que ser no gelado lá na Antártia. E mandou cinco reais. Abaixou aí o som desse filha da puta? Muito maior por conta de aderência, porque no gelo ela escorrega, no seco não, cara. Mano, você tem que estudar, você não tá entendendo o barulho. Você tem que estudar, é você, porque tu não sabe nem o que interfere isso, é questão do ar, que tem a ver com o ar, cara. Ó, você acabou de tocar no assunto da densidade invertida. Vamos pra esse assunto aí, então. Pera aí. Vamos lá, então. Eu gostaria que vocês explicassem porque o paraquedista não explora no ar, quando ele pula, já que lá é mais denso, ele devia ser espremido pela força da densidade lá em cima. Nossa senhora, o que esse cara tá falando, mano? Puta que pariu, força da densidade, olha o que esse cara tá falando, mano. Força, força da densidade. 5 reais. Olha, olha. Isso aqui é Globo e Globo, porra. Isso aqui é Globo e Globo, porra. Eu sei que esse lazarente e o Bob Esponja tá atrapalhando, mas vocês não perderam nada, viu? O Globo e Globo é muito burro. Salve, Heitor. Salve, Caio. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado pela participação, irmão. O que acontece no fundo do mar? No fundo do mar, se o cara não tiver protegido, ele é esmagado. Explica como é que funciona, então. Isso aí que você tá falando é pressão, sua ant... Ah, meu Deus do céu. A pressão é... Ô, louco, irmão. Tem alguma coisa de errado aí, cara. Você já foi no médico e vê se a saúde tá em ordem? Essa vozinha sua aí, esse jeito de descomunicar... Tá esquisito, hein? Vocês escutaram isso? Fora que você precisa de um psiquiatra, porra. Do que você tá falando, merda? Tá maluco, ô? Satã, de calma. Tamo junto, FX? Palma aí, ó. Deus abençoe, irmão. E eu aceito sua mãe sentar no meu colo todo dia! A densidade cortina, já que aqui a gente sabe que é diferente. Explica pra mim. O que que faz aumentar ou diminuir a pressão aqui embaixo? Quando tá essa mudança de pressão aqui embaixo? O que que faz? É a quantidade de matéria ou outra coisa? O que que é? Explica aí. É a gravidade. Ai, como ele é puro! Salve, Pabelino Pará! Tamo junto! O cara não sabe... O cara não sabe nem o que que faz aumentar a pressão. A internet caiu. Olha esses canais. Ele não sabe. Olha o Globo e Globo. Dá uma olhada. Só tem duas coisas que fazem aumentar a pressão. Aumento de matéria no recipiente fechado, num lugar fechado, concentração maior de matéria. E aumento de temperatura, porra. O cara tá falando da gravidade, irmão. Isso aqui é nível Globo e Globo e Globo. Olha que decadência, cara. Olha, meu Deus. É a gravidade. É que vocês não acreditam na gravidade. Mas é a gravidade que faz. Eu consigo reproduzir. Tem duas maneiras de você aumentar a pressão. Duas. Qual que são as duas maneiras? Para de mandar isso. Já deu merda! O Instagram, esse desgraçado, não manda porque sabe que não vai estompar ele. Caralho. Porra. A pressão também muda com a alteração da gravidade. Ah, é, Arthur? Me prova a gravidade. Me mostra a massa atraindo massa. Mostra pra mim agora, seu bosta. Couto mandou 5 reais e 7 centavos. Xandle para de passar live gravada. Esse é meu terceiro Pix. Fica usando meu dinheiro pra assinar rede de safado série Oculto.x7 Cavendish. Cavendish tá errado. Cavendish é baseado na balança de Coulon. Tem eletromagnetismo. Balança de Cavendish só funciona por causa de eletromagnetismo. Não por causa de gravidade. E aí? E aí? Tira essa merda desse vídeo, mandou 3, vou mandou 5 reais. Xandão. Abriu um vídeo no Facebook no meio do treino e era uma gostosa dançando. Gozei na anilha sem querer. O que eu faço me ajuda, já bati 5 pipunha hoje de tarde. Tava 2 meses sem bater o maior Jack. O que eu faço? Checa a punheta. O que eu faço? Que dói! Que dói! O mundo padece de testosterona, né? Checa a punheta. Ah, mas sim! Checa a punheta. Você começou, jamais mexa com o Zê. Estava dois meses sem bater no manhã Calado! Eita! Cavendish na câmera de vácuo Vocês não cansam de passar vergonha, caralho? Onde que tem uma câmera de vácuo, seu idiota? Onde que existe uma câmera que não existe matéria lá dentro, porra? Não existe espaço sem matéria, pum! Puta que pariu mais duro que o outro! O que seria dessa molecada sem o Superman? Pelo amor de Deus! Fala aí! Você aumenta a pressão? Não, não sei na Terra Plana, não sei, eu sei no Globo! Na Terra Plana, eu não sei! Eu não sei pensar! Eu não sei pensar! Vinícius Rodrigues mandou cinco reais! Salve, Xandão! O que faz isso? O que faz aquilo? É a gravidade! Mas quero continuar fazendo academia! Qual divisão de treino posso usar? Por causa da gravidade! Se no oeste consigo fazer um dos dois no dia que eu trabalho! Manda o bíblico! A gravidade! Porra! Só existem duas formas de aumentar a porra! Isso é empírico através do aumento de matéria e aumento de temperatura! Onde que tem gravidade, porra? Se você não consegue reproduzir! O Jato mandou cinco reais! Caralho! Salve, Xandão! Voltando da facul só pra falar! Deus te abençoe! TMJ! Esquece que o Globo tem a plana! Tô me perguntando! Existem duas maneiras na realidade de você aumentar a pressão! Qual que são? Qual que são as duas? É quanto? Olha isso! O cara não sabe! Quanto mais densidade, mais gravidade, mais vai... Vai, vai... Olha isso, irmão! É, mas vai comprimir! Ah, mas vai aumentar a pressão! Não, não! Senta bonitinho que você vai aprender agora! Vai dar uma olhinha pra você de graça! Ó, vai, então vai! Então vai! Não explica então! É, adição de matéria e segundo aumento de temperatura, cara! Isso é o básico! Se você não souber! Esponja! É isso! Vai tomar! Se você vir no ar, fica sem matéria! Fui treinar hoje pela manhã e não param o bullying comigo! Passaram o tempo nos equipamentos que uso e galimicaram meu pré-treino! A vontade de parar é grande demais a de ter a bunda empiladinha e maior... Sua anta! Iiii... Quando você tem o ESP enfeitado e você remove aquele ar de lá de dentro, o que você tá fazendo é diminuir a pressão! Você não vai conseguir tirar toda essa matéria de lá! Não existe vácuo! Vácuo é uma teoria! Davi Souza mandou cinco reais! Xandão, a gájota acordei exalando tanta energia que quando fumejar no qual estava cheirando fortemente a testosterona! Manda doble! Baixa pressão! Isso sim! O que você consegue fazer é reduzir a pressão! Puta que pariu! Vocês não pesquisam porra nenhuma não, caralho? Isso é uma piada, o BTK? Sério mesmo? Você já passou vergonha aqui nessa live uma? Já passou duas, três? E olha que eu nem fico toda hora lendo seus comentários, porque senão você vai fazer vergonha toda hora! Mandou cinco reais! Pô! Isso daí, cara! Tu não vai... Você vai passar vergonha igual tá passando aqui agora! Tem duzentas pessoas rindo da tua cara aqui! Meu... Mano, mas eu não faço questão! Sabe por que eu não faço questão? Porque quando a temperatura aumenta, as moléculas se espanham e o negócio fica mais leve, por isso que sobe, rapaz! Mano, é por isso que o balão de gás hélio sobe, velho! Errado! Quando a temperatura aumenta, e não quando aumenta a quantidade de matéria... Esse Bob lava maimônio. Esse Bob é amorfético! Cara, ele respondeu isso indiretamente. Agora vocês falam que a temperatura baixa tem que crescer! Porque é alto! E aí? Todos os meus professores são heliocêntricos. Isso não tem nada a ver com o seu professor ser heliocêntrico ou não. Isso tem a ver com a maneira na qual você aprendeu essas coisas. Você aprendeu de uma forma que não é reproduzível, não é provada. Quando você fala que existe câmara de vácuo, você está errado. Quando você fala que balança de Kabenich prova a gravidade, você está errado. Você não pesquisa, você escutou alguém falar e está reproduzindo. É esse o problema. Nunca existiu câmara de vácuo. Até a década de 70 e 80, os cientistas abominavam o conceito de vácuo. Justamente porque é impossível. Vai totalmente contra toda a lógica você imaginar que exista um espaço sem matéria. Isso não existe. Isso é irreprodutível, irmão. E mandou cinco reais. Hoje é o dia histórico. O dia que o supexando sucumbiu para o Bob Esponja. Como você prova que há matéria na câmara de vácuo? Se você criasse uma câmara de vácuo no recipiente fechado, se você conseguisse remover toda a matéria que existe ali, a pressão externa esmagaria esse recipiente. Xanda, o lavador de dinheiro mandou cinco reais. Eu acabei de falar. Não tem como você remover matéria de um local toda essa matéria. O que o vácuo supostamente faz? Bato três penta, bebo cinco cervejas, fumo quatro vazio por dia. Mesmo assim, consigo montar uma empresa que já tem um funcionário, gasta 1.500 por mês com vícios. Tem dicas de canais para incentivos a parar? Não tem canal nenhum, irmão. Aqui o super, né? Aqui você ganha a verdade. Quer parar com vício? Pede força para Deus que você consegue. Leia a Bíblia, irmão. Se você quiser parar de corpo e alma, você consegue. Na ampola de raio-x é vácuo, raio-x quebra a molécula. Eu nunca vi isso daí, não sei do que você está falando. O que eu afirmo para vocês categoricamente é que câmaras de vácuo não existem. O que existem são câmaras de baixa pressão. Vocês falam que a temperatura mais alta é mais pesada. E vocês falam que a temperatura baixa é mais pesada. Só que a temperatura mais baixa desce. Enquanto que a mais alta sobe. Como é que a mais alta pode subir, a mais baixa pode descer? Vocês falam uma coisa dessa, cara? Onde que é mais frio? Aqui embaixo ou lá em cima? Esse cara doerei no final do mês vai estar chorando porque gastou todo o dinheiro no superchat. Manda o doble Xande. Tamo junto, irmão. Deus abençoe tudo nosso. Você Bob Esponja, punheteiro, morfioso. Não presta atenção na aula. Ah, meu Deus do céu. Não é questão de ser mais frio. É questão de ser mais denso, velho. Lá em cima é mais denso. Não existe mais denso, velho. Lá em cima é mais denso. Não existe mais denso, velho. Lá em cima é mais denso. Não existe mais denso, velho. Lá em cima é mais denso. Não tenho nenhum problema de saúde. Treino todo dia. Menos domingo. Apesar de toda a disciplina, estou sentindo uma dificuldade imensa em progredir. Biblical. Biblical. Manda o supertexto pra baixo, irmão. Tenho 18 anos. Eu não escutei o começo. Se você tem 18 anos e não tem problema de saúde, manda a bala. Você vai gostar, irmão. Ele dá um boom foda no seu treino. Eu tomo todo dia antes de treinar. Acabou. O que é que dá a questão da densidade? A densidade é uma resultante, cara. A densidade não tem nada a ver que só derrota mais denso. Não é isso. E mandou cinco reais. Vai tomando, Xandinho, agora. Guerra graças a você ter roubado nosso dinheiro. São Urubudo. Ninguém roubou nada. Você está mandando aqui. Não está aguentando sem estompar. Oi, 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 oi. Tá todo mundo do chat estompando, seu merda. Sim, mas menos deixa. Por isso que o quente sobe. Igual, por exemplo, o quente vai subir, a fumaça do fogo vai subir. O gás hélio faz o balão subir. E aqui embaixo é mais denso. Ou seja, tudo que é mais pesado cai. Pronto. É básico. É matemática básica e física básica. Matemática básica, é. Aqui continua sempre mais quente. O ar quente. Mandou cinco reais. Sou muito sofá. Posso te indicar algo? Faça vídeo depilando seu saco peludo e batendo aquela bronha que só você sabe. Antes, remova sua fimose. Não esqueca. Eu vou levar lá pra sua mamãe fazer a cirurgia. Pode deixar. Seu merda. Vamos pro parque. O ar quente e úmido. Ó, o ar quente e úmido. Me responda isso, já que tu sabe a perda dinâmica. O ar quente... Essa live tava tão boa que o Roberto Scurro tava preparando comida ali. Ah, mas pelo amor de Deus, né? É um crime colocar o Roberto Scurro pra debater com isso aqui, né? Sinceramente. Ô, o cara aqui é um coitado, velho. O cara fez... O cara fez coisas e um coitado. É uma piada isso. Eu já vou direto com a sua mãe lá, seu benda. Vai tomar. O ar quente e úmido, ele é mais denso do que o ar seco e frio? Olha a pergunta que o André Samu fez pra ele, ó. Dá uma olhada. Aqui tu sabe o termo dinâmico. O ar quente e úmido, ele é mais denso do que o ar seco e frio? O ar quente e úmido, ele é mais denso do que o ar seco e frio? O ar quente e úmido, sim. Ó, então já começou a ver, né? Se ele é menos denso, aonde que está a maior umidade e maior calor na... Agora fiquem vendo. Ele respondeu certo. O ar quente e úmido, ele é menos... Agora fica vendo o que ele vai falar, ó. Ele é mais denso, por isso que ele fica embaixo. Que mais denso, cara? Ele é mais denso, por isso que ele fica embaixo. Você estava indo bem, cara. Agora ele mudou, ó. Ele é mais denso, por isso que fica embaixo. Falou que o ar quente e úmido é menos... Só que agora há pouco, ele disse que lá em cima é mais denso. Olha como o Globo e Globo entra em parafuso. Ele mesmo nega o que ele disse. Tive que parar minha poeta pra falar que essa live é gravada. Não tem coerência na lógica dele. Codinha, 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 cod E Urubu do Pix filiado PT mandou 5 reais Cês estão bonton! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Urubu do Pix Manda O Arquem O Arquem Que um educinho Ele vai pra cima Você vai pra cima, você encontra tudo Agora, peraí, aonde que está a maior concentração de calor e umidade na atmosfera? Mas você sabe por que? Eu posso explicar por que? Não, mas eu posso explicar, você vai tentar explicar Shadow gurubudo, pix safado, li meu pix Direto na cara desse merda Você tá falando? Não, só responde, onde está? O ar quente e úmido na atmosfera Não, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Beleza, mas eu posso explicar, você não vai deixar eu explicar? Oi, Superbowl, manda salve, sou muito seu fã Ai, cara, o Scream, o Scream deu risada, porra, mano Você não vai, você vai deixar eu explicar, você vai deixar eu explicar ou você vai chorar? O que é a densidade? O que é a densidade? A densidade é o mesmo que o peso Qual é a forma da densidade? A densidade é o mesmo que o peso, ai, cara Claro que não A densidade é o mesmo que o peso, cara Qual é a forma da densidade? A densidade é basicamente a mesma coisa que a quantidade matéria que faz o peso, é a mesma coisa É o mesmo que o peso, a densidade Energia e massa são diferentes formas da mesma coisa Tá qual é a forma da densidade? Mas o cara respondeu Energia e massa são diferentes formas da mesma coisa Tá da mesma coisa Tá qual é a forma da densidade? Pra gente encontrar a densidade, qual é a fórmula? Mano do céu, acabei de explicar, o cara não entendeu ainda Fala a fórmula que ele tá te perguntando Qual é a fórmula da densidade? É uma fórmula, existe uma, ela é assim A densidade é igual a Ah, venha pra car.. Música 5x0, merda! MK Ultra aqui não, seu bosta! Aprenda a aula, Globi Globi Patrical! Tirublu, 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 tirublu... Mandou cinco reais. Tirublu, 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 tirublu... Que que brilha! A densidade vai ficar tipo uma coisa de matéria... Matéria, Perifício! Aí, Perifício! Não, não, a densidade vai dar quantidade de matéria, mano. Vocês tão querendo diversificar o assunto aí! É diversificadamente... Não, 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 viu O Clayson, só um pouquinho Clayson, é tu quem tá falando de densidade Clayson, a gente tá falando de densidade, densidade, densidade Mas tu não sabe a forma da densidade no teu modelo Se tu fala tanto de densidade Dá uma pesquisada no Google o que é a densidade A densidade é o volume da matéria É quanto mais matéria é construída Mais densidade tem mais peso É assim, é força peso Não, não é força peso Tu tá confuso aí, tá Tu tá falando que é muita aposta na densidade Mas tu não sabe o que é a densidade Então não adianta explicar o experimento aí Do CO2 subindo, do CO2 descendo Se tu sequer sabe o que é a densidade no teu modelo Clayson, eu vou pegar aqui O que é isso aqui, ó O William Bonner mandou 5 reais O que tá escrito aqui? Olha, boa noite Vamos para as notícias de hoje Tamanduax 9 amanhã-se com a boca cheia de formiga Nessa semana a Lula foi ao cabelereiro E pediu para a cota somente um dedinho O que ela tá especificando? Lê ela aí Tá descrita, só lê Ué, eu dei igual a matéria Vezes energia, alguma coisa assim Ai, caramba Mano, meu Deus do céu Logo após isso, houve algo como uma prova com várias perguntas em um sal Bicho Por energia, alguma coisa assim, ó Usa óculos? Pega o óculos Compartilha a minha tela aí, ô André Pô, mano Que bagulho Ó, na boa mesmo, véi Que vergonha, bicho Que bagulho esquisito, irmão Os caras são totalmente Como a massas do planeta e com acento grave bem menor A gravidade dele não suporta uma forma perfeitamente esferica VLW Aixando Sim, isso Você usou aí de uma retórica totalmente falaciosa, né? De algo que você não consegue provar em nenhuma circunstância Sobre nenhuma escala de experimento Só isso, só sofismou Muito bom, irmão Muito boa a sua resposta, viu? Tirou nota zero Você tá, velho Galera, eu preciso sair Já deu Se eu aderir divulgar minha música de novo Que música? Espectra Você tá louco, irmão Isso aqui não dá pra escutar nem fudendo Ó Galera Eu não vou escutar isso aí nem fudendo Vocês pegam aí, ó Vocês escutam aí, ó Quem gosta, ó Essas coisas aí É o Traps É o Traps Eu preciso sair aqui pra resolver umas coisas da casa E depois eu volto pro segundo tempo, hein? É o seguinte Eu tenho que Depois que Terminar de instalar umas cortinas aqui Eu não sei se vai dar pra voltar pro segundo tempo Eu acredito que dê Mas se eu não voltar é porque não deu mesmo, beleza? Às vezes pode acontecer algum imprevisto Tamo junto, irmão Toma o double aí, ó Eu acho que dá tempo Mas não posso garantir Porque nunca se sabe, né? Valeu, Pedrão Tô seguindo aqui, irmão Cês viram como que Globe, Globe, Go Se ele passa a vergonha, né? Cês viram, né? Dá um gang no mago Ah, olha esse E mandou cinco reais Toma Live acabou Você perdeu Quem perdeu o que, seu merda? Mesmo você mandando o bagulho A gente estompou Globe, Globe Mostrando o quão patético eles são Aceita que a oposição tá aqui, merda! E todo mundo te estompando no chat, merda! Caramba Tá maluco, porra? Vai tomando Carlinho mandou cinco reais Xandinho, o Nubank já desbloqueou meia conta Agora vou poder resgatar meus bitcoins E curtir o fim de semana com as gostosas Já ouvimos já essa, irmão Essa música ficou foda demais Ô, Anabolic Tô seguindo aqui, irmão Vai tomando Eu já tava seguindo, na verdade, né? Quinze anos, sessenta e três quilos, um metro e setenta e três Vamos ver o shape Já vamos ver a H Ô, louco, irmão Mas você tá ali Ô, irmão Você tá ali brincando, mira Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Ó, o moleque aqui faz uns desenhão mesmo, hein? Ó Ha, ha, vai tomando Tamo junto, meu amigo Obrigado, hein? Sigam aí, galera Dá uma força aí, ó Com o companheiro O Bob Esponja se fodeu Achou que ia atrapalhar a aula Que ia atrapalhar o estompe do Slope Globo Mais tarde tem mais Mais estompe Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vou dar um gank no Maguim, rapaziada Galera, muito obrigado aí a todo mundo que acompanha a live Deus abençoe vocês Grato demais aí King P, tamo junto Obrigado aí por fortalecer demais a live sempre, irmão Deus abençoe Que dê tudo certo lá na questão do seu pai, lá com o advogado Galera, obrigado Deus abençoe todos vocês E mais tarde é que nem eu falei pra vocês Depois eu vou mexer aqui com os bagulhos das cortinas da casa Se der tempo eu volto pro segundo tempo, beleza? Se por um acaso eu não votar Porque realmente não deu, tá? Tamo junto aí, tudo nosso Deus abençoe, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês Mais uma live Unbelievable E Bob Esponja, você se fudeu, seu otário Eu tive que acabar com a live que a gente estampou Demos aula para os Globiglob patéricas Que não sabem nem o que é densidade, porra Respeita o supermerda Pode mandar quantos E se quiser Não vamos parar! Paralho! Vai tomando! Seguimos invicto Tamo junto, meus amigos Tudo nosso Deus abençoe aí Maitai, tamo de volta Não vai haver amanhã Cadê o Magu? Deixa eu ver aqui Dá um gank Magu tá jogando blood strike Jogo de betting Então é isso, rapaziada Um abraço Deus abençoe Tamo junto Até a próxima Valeu! É nóis! Tamo junto! Davi Ariel mandou 5 reais Tchau! Tchau!